Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube, eu sou o Igor, tô aqui com o meu irmão David Jones, e aí cara, e hoje vamos conversar com Flávio Sareta, ex-tenista, hoje comentarista da Band, né? É isso, ex-tenista, e vou enganando, né, na Band. Obrigado aí por ter vindo, obrigado por aceitar o convite, cara. É um prazer, é um prazer estar com vocês aqui. Valeu. Bom, antes da gente começar isso aqui, era de falar pra vocês que você pode mandar mensagem pra gente em nv99.com.br barra Flow Esporte Clube, você entra lá, compra as mensagens com os Sparks e manda aqui que a gente lê no final do programa, tá bom? Pode mandar pra qualquer um de nós aqui, pode fazer um comentário, fica à vontade. E temos também uma figurinha, cadê a figurinha? Caralho aí, maneiro. Caramba, mano, que massa. Quem que fez isso aí? Esse eu vou chutar e eu acho que foi o Lipnero. Foi o Lipnero. Essa, que agora já tá com bem mais tatuada. É, agora tá mais tatuada. Barba branca também, né? Ah, maneiro. Oh, muito massa, mano. Se você quiser resgatar esse, 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 essa figurinha aí no teu perfil, só precisa ter um perfil, é totalmente de graça e você entra lá em nv99.com.br barra resgatar e o código é já cuida. Ó. Tá? Então é J-A-H cuida. Já cuida. Porque já cuida mesmo, né? Sempre, né? Sempre, né? Sempre cuidou, cara. Já é foda. Já é de outro nível. Então entra lá, resgata, você vai ficar disponível nas próximas 24 horas, depois vai desaparecer, a gente para de emitir, tá bom? É, acho que é basicamente isso. É, não esquece de deixar, né? Clicar no gostei aí, se inscrever, essas coisas, não esquece e comente à vontade. É. Cara, é, tu, o, o, tu chegou a ser o quadragésimo quarto no ranking da ATP, né? Isso daí é bem foda, na verdade, né? Cara, é, é foda. É foda. Poderia ser mais foda, na verdade, mas, mas é foda. Eu acho que no Brasil. Especialmente no Brasil, para um brasileiro. Mas o brasileiro não valoriza o cara que é 100 do mundo. É mesmo? É. Brasileiro, puta, brasileiro, mano. Brasileiro é uma bosta, velho. Eu posso ser bem sincero. Com todo respeito, eu amo o Brasil, mas essa valorização assim de atleta é, é zero, mano. É? É zero. É a mesma coisa assim, eu tenho a história de um amigo meu que o pai dele é advogado, cara, e é de verdade a história. E aí o pai dele viu um moleque jogando tênis, não me lembro qual jogador que era do Brasil, ele era tipo 80 do mundo, assim. Aí o moleque perdeu o jogo e o pai estava assistindo e falou, porra, esse moleque não ganha de ninguém, mano. Fico torcendo para esse moleque 3 horas cada jogo que ele faz e o cara sempre perde, mano. Aí o filho dele ficou ouvindo. Aí ele falou, pô, pai, você está falando que ele é um merda, né? Ele é 80 do mundo. Você faz o quê, pai? Qual é a tua profissão? Aí o pai dele é advogado. Ele falou, tá bom, você é advogado. A gente mora num prédio aqui de 20 andares. Você acha que você é o melhor advogado aqui do prédio? Aí o pai dele falou, puta, do prédio? Não sei, filho. Ele foi do bairro. E de São Paulo? Você não sabe nem ser o maior advogado do prédio. O cara é 80 do mundo, mano. Você está falando que ele é um bosta. Você é o quê, pai? Porra, mas é verdade, né? Mas é verdade, mano. Ele é 80 do mundo, tem 79 jogadores melhores que ele no mundo. E o Brasil acha que é uma bosta. É, com a Olimpíada, o cara chega em sexto, ah, foda-se. O cara é sexto do mundo na modalidade dele, tá ligado? É, é isso, é isso. Só de ir pra Olimpíada já é muito foda. Sim, só de classificar. Já é muito foda, já classificar. Só que aqui os caras tiram sarro, mano. O cara está tirando aqueles discos no meio do tijolo lá da casa dele, sabe? Eu esqueci o nome dele. Dailan Romani. Como? Dailan Romani. Ganhou, né? Ganhou agora o Mundial. Três jogando tijolo, aí os caras querem cobrar o cara quando o cara vai mal na Olimpíada. É verdade, é verdade. Isso daí a gente tem aqui no Brasil um histórico de pouca valorização, tanto do atleta em formação, quanto do atleta que chegou lá também. E do ex-atleta também. E do ex-atleta também. Não sei, a gente não valoriza porra nenhuma. É que eu não lembro qual foi o jogador que falou aqui, que jogou, do Bayern, que jogou no Bayern. Não lembro que falou que o Bayern tinha um plano para os ex-jogadores, que sempre foi o Paulo Sérgio isso, que até hoje ele recebe coisas do Bayern e tal, sei lá, 20 anos depois, porque os caras fazem uma coisa com os seus ex-atletas, né? E o tênis tem uma coisa aqui, porque assim, esporte a gente vê no mundo inteiro, que tem o fator cultural, né? Em diversas regiões do mundo, né? Países que, por exemplo, os Estados Unidos investem na porra toda, né? Mas só que, por exemplo, na Europa, a grande maioria dos países da Europa ocidental e do oriental também. O tênis é cultural lá, os caras jogam, aqui no Brasil não tem essa cultura. Aqui é futebol e olha lá, né? E tá acabando também, né? É, mas o futebol sempre vai manter. Vai porque a gente é idiota, velho. Não, claro. Vai porque o Brasil é idiota. A gente se mata por causa de futebol. A gente se mata por causa de futebol. E aí o vôlei subiu bem também e tal, e aí conseguiu entrar, mas é muito difícil quebrar essa barreira. O tênis é muito complicado, né? Cara, mas você sabe que o tênis, ele é vendido como um esporte de elite, né? Todo mundo fala isso, né? Pô, esporte de elite, pá, não sei o quê. É a percepção que eu tenho. Não é? Aí eu vou te falar, cara. O tênis, se você comprar uma raquete de tênis hoje, ela é mais barata que a chuteira do Neymar, mano. O problema é onde jogar, né? Então a elite não é o material, certo? Beleza. Só que o tênis, você precisa ter um professor que você não aprende sozinho. É muito técnico, né? É muito técnico. Então o futebol, você bota 22 caras num campo lá que nunca jogaram bola e vai sair jogo. Foda-se se é bom ou ruim, mas tem jogo. Todo mundo sabe chutar uma bola. Tem uns que não sabem tão bem, mas sabem, né? Mas chuta pra fora, é. Acertar a bola, o cara acerta. E... Você vê que eu tenho uma figurinha do Datena aqui que ele vai... Não, acho que depois eu mostro. Ele fura a bola no programa. É muito boa essa... Mas enfim, então pra você aprender, você precisa ter um professor. Aí que fica a cara. Futebol, você joga numa praça, num clube, num parque, qualquer coisa e joga. Futebol é mais do povo, né? A gente vê que em São Paulo tá acabando os campos de várzea que não para de crescer prédio. O tênis, se você pegar em São Paulo, eu sei do Vila Lobos, o Parque Vila Lobos em São Paulo, que tem as quadras públicas ali. Só que você precisa pagar um professor, mano. Então, como não tem quadra pública, você tem que ser sócio de um clube ou eu entrar numa academia e fazer aula. E não é todo mundo que consegue isso. Porque se você fala, pô, mas a hora que o cara vira profissional, ele só joga fora do Brasil, beleza. Mas aí o cara já é profissional. E ele só joga fora do Brasil porque no Brasil não tem campeonato. Senão ele ia querer jogar no Brasil o tempo todo, porque é muito mais barato. Claro. Só que essa é a grande... a grande diferença. Porque o cara vem na televisão, aí tá o cara jogando, aqueles puta país foda, né? Todo mundo de... aqueles chapéu grandão, chique pra caralho, assistindo o jogo, falando, nossa, mano, olha o tênis. Só que é o cara que já é profissional. É a mesma coisa você comparar o Neymar, que joga lá no Paris Saint-Germain, com o cara da Série C aqui. Você também vai falar que futebol é esporte de elite, se passasse só aquilo. Sim. Né? Nos maiores países, não sei o quê. Então essa é a diferença, mano. Por isso que tem essa... não sei se é preconceito, mano, mas essa ideia aí, sei lá. Mas como é que foi pra tu, então? Se tu... esse... esse começo, eu imagino que ele seja muito complicado hoje em dia também. Hoje em dia também. É... eu sou de americano, eu sou do interior de São Paulo, do lado de Campinas. Ah. E eu sempre quis jogar bola e não queria jogar tênis. Minha história é essa, mano. Eu não queria jogar tênis. Já era palmeiras. Eu falava que era esporte de viado. Mentira, né? Acabei de defender o esporte. Não, mas o que? Seus pais queriam que você jogasse tênis? Não, meu pai... ninguém na minha família fez esporte profissional, assim. Meu pai jogou basquete pela faculdade lá e tal, mas... nada sério, assim. É... e aí, mano, eu... como eu sou de americano e toda cidade pequena tem um clube ou dois clubes ali onde vai a cidade inteira. Meu pai mora ainda quase em frente ao dos clubes de americano, de americano, clube do bosque. E eu nasci naquele clube. Então eu vivia naquele clube lá, jogando bola na piscina, coisa de caipira do interior mesmo. Que é legal pra caramba. Muito mais legal que essa porra de São Paulo aqui. E aí, cara, é... eu vivia no clube e aí começou um treinamento de futebol no clube. A gente tinha, sei lá, seis, sete anos. E já jogava, jogava. Aí eu, um dos moleques que jogava bola comigo, começou a fazer aula de tênis e eu fui na sacanagem. Falei, pai, quero fazer também esse negócio aí. E aí acabou dando certo, assim. Mas até os doze anos eu queria jogar bola pelo... eu queria jogar bola profissional mesmo. Eu queria jogar. Eu jogava os campeonatos do interior, defendia um clube de americana. Lá tem o Rio Branco de americana, que era muito forte no interior, né? Joga a série B do Paulista hoje, mas jogou muitos anos a série A. E... era pra entrar no clube, pra jogar no clube. Aí chegou uma hora que eu tive que escolher entre os dois e o tênis, ele... tênis você joga qualquer campeonatinho aí, você ganha, você já ganha o troféu, né? Você sozinho, né? Fala, caralho, eu sou foda. Porque o futebol às vezes fica na reserva, né? Você comemora meio mentiroso, né? De criança, assim. Mas aí o... como eu já fui campeão, assim, rápido, categoria de dez anos, e no futebol ficava treinando e não jogava os campeonatos, eu jogava devagar, eu acabei indo pelo tênis, assim. Com dez anos já joga campeonato? Joga nove, dez anos. Tem campeonato Paulista de tênis já. Caramba! Categoria do tênis é sempre dois anos. Então é nove, dez, onze, doze, treze, quatorze... Mas o... sei lá, tem alguma coisa diferente pra quadra, a rede, a raquete, é diferente? Não, tudo igualzinho. Mas a molecada de dez anos sabe jogar. Caramba! O tênis é um esporte, se você começar a jogar com dez anos, você já... Já tá velho? Tá quase velho, mano. Eita! Você tem que começar com sete, oito anos. Hoje em dia, a molecada começa até mais cedo. Pivetinho jogando. É. Eu conheci a jogar com oito anos, com raquete de madeira ainda. Foda, velho, por caralho. É que, assim, é o... a gente é do Rio, né? E, assim, eu... eu não sei, mas eu acho que durante toda a minha vida, eu morei de trinta anos no Rio. Eu acho que eu nunca vi uma quadra de treinão no Rio. Pra não dizer que eu nunca vi uma quadra, pra dizer que eu nunca peguei numa raquete e tudo mais, mas... em 2004, quando eu tava no quartel, no quartel tinha uma quadra de tênis. Ah, não tinha instrutor, não tinha porra nenhuma. Só de tênis? Era uma quadra de tênis, é. Mas era um quartel, assim, meio... era um quartel na zona sul do Rio, era no Leme, na perna, na beira da praia, o caralho, e a galera... e era um quartel escola de oficiais. Então, pros oficiais tinham as molezas lá, quadra de tênis, piscina, pá, não sei o quê. A gente instrutou pra gente. E a primeira vez, eu peguei uma raquete, eu de um lado, um outro soldado, o outro, a gente dando porrada. Só que as porradas que a gente dava, a gente não sabia bater na bola, as bolas é lá na casa do caralho. Aí só fica pegando bola em vez de jogar. É. Por isso que o tênis só tem alguém pra ensinar. Pois é. Se não, você vai lá sozinho e você não aprende. Fica só pegando bola. E nas escolas, né, normalmente tem umas escolas de futebol, né, mas não tem de tênis, né? Que assim... Mas, mano, quantos anos você tem? Eu tenho 34. E você? 36. Eu tenho 41. É quase igual, vai. É quase igual. É quase igual, gente, vai. É só o Zaninho. Mano, que esporte que você fez na escola de educação física? Só futebol. Ou handball? É, as meninas jogavam handball, os garotos jogavam futebol. No máximo um vôlei. Sim. É, no máximo. É, mas assim, eu acho que a educação física tem tênis. É isso que eu tô falando, velho. Porque tem 50 crianças, tênis é dois só, né? Então, mas qual é a explicação de aprender handball? Nada contra o handball, até porque o handball feminino é muito foda. Mas qual que é a explicação se... Você não tá aprendendo um negócio que você fala, pô, você quer fazer qual esporte, mano? Você quer ser jogador de handball? Então vai ter handball. Você não escolhe, mano. É, mas a gente não... Aqui no Brasil a gente não usa o esporte como deveria, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Poderia ser uma matéria da escola pro moleque pelo menos sair... Sei lá, podendo escolher, ó, vou ser médico, não sei o que, mas vou ser atleta. Sei lá, mano. Por isso que os Estados Unidos é fodido. Sim. Cara, tu vê, qualquer escola de bairro lá tem piscina gigante, um monte de quadra, de futebol americano, de vôlei, de tênis, tem tudo. Pista de atletismo, tem tudo. Os Estados Unidos, cara, eles sempre tiveram o número um ou dois do mundo de tênis. Masculino e feminino, quase que toda a história, assim. Aí, os dois, o último foi o Rod, que é um americano, um molecão lá, que chegou número um, mas ele não era um cara muito lenda, assim, como os americanos da história, aquele McEnroe, lembra que quebrava tudo? O Sampras, o Agassi. O Rod, que não foi um cara desse tamanho, mas foi o número um do mundo, foi o último. E aí, os americanos fizeram um estudo pra entender por que que... Por que que não aparece mais tenista muito fodido americano, como eles sempre tiveram. E aí, eles chegaram numa conclusão, que como eles sempre tiveram esses jogadores muito foda, eles abriram mão um pouco do tênis, porque falaram, ah, mano, vai ser sempre assim, cara, a gente tá há muitos anos assim. Não vai acontecer uma coisa diferente. E eles meio que abriram mão e começaram a investir em outros esportes. Aí, no futebol americano, basquete, beijo, começaram a botar o dinheiro em outros esportes. E eles concluíram que abriram mão nesse período. Sabe o que os caras fizeram, mano? Foram lá na Federação Americana, construíram 70 quadras. Caraca! 70 quadras. Falou assim, vai ver se nós não vamos ter um cara fodido de novo. É, mas é que aconteceu também, né? Eles são muito fodidos, mano. Porque assim... O americano é muito foda nesse lado de esporte. Teve esse aí, mas aí a gente teve as irmãs Williams durante muito tempo também. Sim, mas tem o filme do pai delas, que é muito foda. Sim, fantástico. Muito foda. Muito, muito, muito foda. E é um ponto fora da curva total do... Total, cara. Ele já saía... Você chegou a ver isso aí? Eu não, mas ele... Que é o Will Smith, né? É o Will Smith, é. Tá concorrendo ao Oscar. Mano, as meninas não tinham nem nascido. E o cara já tinha um plano. Já tinha um plano. O cara já tava vendendo as filhas no clube de rico, mano. Ou, eu tenho duas filhas, a Serena e a Vênus, que não tinha nem nascido. E elas vão fazer isso, isso, isso. E você não quer começar a patrocinar elas? O cara falou, tá, traz elas aí. O cara falou, elas não nasceram ainda. E assim, ele e a esposa eram muito pobres, não tinham nenhum conhecimento de tênis nem nada. Eles começaram a estudar o tênis pra quando as filhas nascessem e tivessem idade, eles começarem a treinar elas pra aprender a jogar. E ele viu que podia ganhar dinheiro como profissão ele e as meninas. E aí, esse negócio que ele falou do treinador, que é caro, realmente é, tinha uma quadra de tênis no bairro dele lá, né? Uma quadra simples e tudo. Mas ele foi lá, levou a Vênus, que era a mais velha, pra, assim, foi lá perturbar o Pete Sampras. Tava o Pete Sampras e o treinador dele. E o McEnroe. O McEnroe, é. Aí, botou a filha lá, a Vênus fez um treino com o cara, adulto já, e ela simplesmente devolvia tudo, fazia tudo, sei o que, e falou, eu vou treinar sua filha. E ele conseguiu de graça o treinador do Pete Sampras pra Vênus. Muito foda, mano. Muito foda o que ele fez, mano. E ela estreou como profissional 14 anos, cara. E ela ganhou as partidas, essa é a conclusão, ela ganha as duas primeiras partidas dela com profissional, e ela pega a primeira do mundo. Que ela só não ganha porque a mulher faz o mind game com ela, fudido. Isso é a história. É uma espanhola, ela tá metendo 3x1 nela. Que era o número 1 do mundo, né? Como é que a garota de 14 anos tá estreando no profissional, e aí ela tá tomando um pau, e ela fala, não, vou no banheiro. Ficou lá, tipo, meia hora. E aí desestabilizou a Vênus e ela conseguiu virar. É muito louco. E é louco que chega uma hora, porque são duas, né? A Vênus ganhou pra caralho, que foi o número 1 do mundo. Mas a Serena foi incomparável. E a Serena, pra mim, é a melhor da história. E aí tem uma hora que a Vênus tá jogando esse campeonato aí, e a Serena sai do pai assim, e vai sozinha pra uma outra quadra e fica olhando sozinha, assim. Aí o pai dela ganha a situação tal, ele vai até a Serena, fala, filho, o que você tá fazendo aqui? E ela falou, ah, pai, tô olhando a quadra aqui e tal. E a irmã dela jogando e ganhando, né? E ela queria jogar também. Aí o pai dela falou assim, deixa eu te falar um negócio. Eu preparei sua irmã pra ser número 1 do mundo. E ela vai ser número 1 do mundo. Mas a melhor é você. Você vai ser a melhor de todos os tempos. Você lembra disso, não? É, claro, afinal. Mano, ela tinha 11 anos. A irmã foi número 1 do mundo e ela foi a melhor. Olha isso, cara. É muito foda, mano. Cara, eu fiquei tão louco, cara. Eu tenho um filho de 5 anos e um de 17. Já tá jogando, já? Eu falei pra minha mulher, será que eu vou fazer amanhã? 4 e meia da manhã, eu vou acordar o meu de 5. Falar, Benjamin! 3 séries de 20 flexões. Não, e era uma loucura que assim, ele botou... Porque tem lá umas regras, assim, pelo que fala no filme, né? De como o jogador tem que se tornar um jogador de treino de profissional. Aí começa o jovem e tem que jogar o circuito juvenis. Aí o Vênus começou a jogar e simplesmente ganhou tudo. Ela é invicta no juvenil. Ganhou todas as partidas, tudo. Assim, massacre. Era uma parada absurda. E o pai dela chegou no ponto e falou, você não vai mais competir. Você vai competir quando for profissional. Ele tirou ela porque falou, ela tem que ser criança. Ela não pode ter esse peso na cabeça, o peso da família. Porque elas chegaram num momento que já tava tirando sarro das outras que perderam. É, ela já tava, tipo, se achando e tal. Aí o pai ficou muito puto. Falou, o quê? Se vocês ganharam, vocês vão ficar assim? Então não vai mais jogar campeonato. E elas eram... É uma família toda negra. Naquela época, nos Estados Unidos. Um esporte assim. Esporte de branco, né? A hora que chegava a família assim, mano, ela ia ganhando de todo mundo, mano. Todo mundo. Um monte de pai olhando torto pra eles. Muito foda a história, cara. É, e era um negócio assim que os campeonatos juvenil, assim, não sei se chega a ser amador, mas é meio várzea, não tem tanta... As regras... Tinha lá que não tinha juízo. Eram as duas que ficavam contando os pontos. E aí as outras ficavam contando pontos. Ah, não, saiu, sei o quê. Roubava ela, né? Roubava ela. Tá bom, cara. Vai. Quer quantas bolas? Pode ganhar, sabe? É, muito louco. Muito bom. Isso foi bom pra caralho. Eu gostei demais. Eu gostei demais. Eu gosto pra caralho de tênis. Eu comecei a comprar tênis no... Quando come... Assim, a época do Google eu era muito novo ainda, mas vi e tal, não sei o quê, mas quando veio o Federer, né? O Federer é o meu atleta preferido, assim, sabe? E eles três, né? Ele, o Nadal, o Djokovic, esse negócio. Os americanos não tem chance contra eles três. Tem que esperar eles se aposentarem pra conseguir alguma coisa, né? Não, não é americano. O mundo, né? O mundo, exatamente, né? Mas, realmente, você fala no masculino, principalmente, porque a gente teve as irmãs de Williams por muito tempo dominando. Mas no masculino, que americano tem? Tem, é tudo europeu, né? São os russos, tem o inglês e o outro. Tem os novos agora, né? Então, a nova geração americana, ela é muito boa, cara. Só que... Fruto dessas 70 quadras? Ah, sem dúvida, mano. Sem dúvida. Tanto masculino quanto feminino. Deve ter uns 10 moleques ali entre os 100 americanos. Tudo de 23, 24 anos. Ou até mais. Feminino também tem. Só que... Esqueci o que eu tava falando, mano. Tá falando dos jovens americanos que tão melhorando aí. Ah, dos jovens americanos. É. A gente fala que não tem americano tão foda assim, porque tem essa geração, velho. É a melhor geração da história do tema. Da história, exato. Então, enquanto esses três caras não saírem fora do circuito, eles vão continuar sendo os caras e você vai achar que ninguém joga bem, mano. É, mas é isso. Isso que é foda. É isso, cara. Entendeu? Eu vi a partida do Federer no auge. Federer no auge, eu digo pré-nascimento dos gêmeos, né? Das gêmeas, né? Porque assim... Dois, né? Dois. Ele tem dois homens e duas mulheres. Ah, é? Ele é perfeito, mano. Então, é... A cara de fazer filho, o cara faz direito. A primeira vez que ele teve filho, né? Pra mim foi clara a mudança ali. Ele jogava de um jeito, aí teve os filhos e mudou a cabeça dele. Ele falou, cara, tênis é outra parada. Meus filhos são... Mas assim, ele é tão sinistro que ele ainda ganhou muito depois disso. Mas não se comparava com o Federer anterior. O Federer, nessa época do auge dele, era um negócio que assim, parecia que ele tava jogando contra o Amado. Quando não era Nadal, o Federer, o Murray e o Daviden, com esses caras na época e tal. Quando era contra o outro, sei lá, o cara é o 18º do mundo. Então o cara é pica. E parecia que era brincadeira ele jogando. É, mano. Parecia que é brincadeira. Mas eu acho que os três tiveram essa fase aí. Não foi só o Federer. Sim, sim. O Federer teve uma fase muito foda. Depois o Nadal também. Eu tava vendo os números do outro dia. O Djokovic... Tem 11 entre os 100, né? Entre os 100. O 13º é o mais em cima. Aham. O que acabou de ganhar do Nadal na final. É. Muito foda. E aí, cara... Ó, você viu que eu não menti, hein, mano? É, eu não minto não, velho. Posso inventar, mas mentindo. É... Pô, esqueci de novo, mano. Não tá falando que o... A gente falou da fase do Federer, falou que o Nadal teve uma fase incrível também? É. É... Porra. Ele ganhou todos os jogos que ele fez praticamente, velho. No ano. Então, os três são muito foda, velho. Cara, imagina. É que, de repente, o Federer te pegou numa fase que você era mais... Quase criança. Mas é diferente o jeito que ele joga. Não, porque você enxerga diferente quando você é moleque. Pode ser, pode ser, mas eu... Não é? Igual eu vejo vendo o Edmundo, o Evair... Não, pode ser. Nossa, mano. E o Veiga, eu falo valeu, Veiga. Você joga pra caralho, mas é o Veiga. Eu sou mais velho que ele. Tá entendendo? Não é, mano? Não é, cara. O bagulho do Federer, que eu acho assim, é que assim... Eu achava, juro pra você, quando eu comecei a acompanhar... É de criança, você fica pagando o pau pro cara. É, eu comecei a acompanhar o Federer e eu falava assim, cara, eu achava que o slice era uma coisa trivial no tênis pra fazer, do jeito que ele fazia. Porque era um negócio impressionante, era só porradão ele, sabe? Com a facilidade que ninguém tem, sabe? E era uma coisa, eu acho que a técnica dele é um negócio assim, impressionante. Então, eu acho assim, ó. Eu acho foda comparar os três. Porque é três Pelé, mano. É, pois é. Três Pelé, três Pelé. Só que o Federer é aquele cara, mano, que nasceu pra jogar tênis, tá ligado? Não, assim, qualquer esporte que eu acho que ele fosse fazer, ele ia ser muito fodido. Sabe aquele cara que, ah, qual esporte você quer fazer? Aí ele, esse. Aí ele foi o melhor do mundo. E ele nasceu com... É tipo o Messi, que nasceu pra jogar bola. O Federer nasceu pra jogar tênis. Ele tem uma barriguinha. Ele não tem aquele corpo de Cristiano Ronaldo, assim, e tal. Mas ele é muito fodido. Ele é muito talentoso. É o cara que, mano, pega a raquete, pá, 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 e ganha de qualquer um sem suar. O Nadal, ele é o Cristiano Ronaldo. Que é o cara que nasceu pra matar, né? Moldaram ele lá, igual o Exterminador do Futuro. Na hora que soltou ele da jaula, falou, agora vai, mano. E ele foi igual o Tasmânia lá, enlouquecido. É o cara mais forte, mais atleta, tal. E eu acho que o Djokovic, cara, ele tem o melhor do Federer, que é o talento. E o melhor do Nadal, que é essa... Essa... Vontade, né? Garra, esse lado mental muito foda. O moleque fugiu de guerra com 12, 13 anos. A guerra lá da Sérvia foi uma das mais violentas da história, tal. E ele teve que... O pai dele mandou, acho que com 12 anos, ele pra Itália pra fugir da guerra. O moleque treinava, às vezes, em baia de bomba. Então, ele tem esse lado muito... Mano, você acha que ele vai sofrer pra ganhar de alguém, mano? Tu é mais fã do Djokovic? Eu acho que... Eu acho que eu prefiro o Djokovic, desses três. Porque o Djokovic foi o cara que mais ganhou dos dois, mano. O maior confronto da história do tênis é Nadal e Djokovic. Eu acho que eles têm 50 e cacetada jogos entre os dois. Ninguém nunca jogou um contra o outro na história. E o Djokovic, acho que tem duas ou três vitórias a mais. E eu acho que esse lado de... Assim, a gente, cara, como brasileiro, mano... Eu acho que o Federer não tem nada a ver com a gente. E o Djokovic ficou correndo atrás dos dois por um bom tempo. Então, por isso todo mundo odeia ele. Porque era sempre os dois. O Federer, muito foda, surgiu um moleque espanhol. Cabeludo, lá, forte. Usava umas... É, de regatinha. Colorido pra cacete, quando todo mundo era branco. E tudo sujo de terra, né, mano? Aí a criançada... Nossa, quem é esse moleque? E o outro lá... Parecia aquelas... Aquelas vacas da Suíça, sabe? Do Milka, do chocolate. As vaquinhas perfeitas, branquinhas. Que era o Federer e o Nadal, aquele boi de festa do peão. De barretes. Querendo abrir aquela porta. E o Federer passeando. Então ele não tem muito a ver com a gente. Só que ele é um cara genial. Só que ele foi o primeiro a surgir. Aí ele foi muito foda, surgiu o Nadal. E aí surgiu um outro cara que ninguém esperava que pudesse ser tão fodido como esses dois. Que é o Djokovic ganhando dos dois. Aí, mano... Era sempre Federer ou Nadal? Federer ou Nadal? Aí surge um cara, Sérvio, que já tem muita gente que olha torto. Ganhando de todos os caras, mano. Aí, entende a loucura? Aí virou o patinho feio da história. Aí todo mundo torce contra. Todo mundo. A grande maioria torce contra. Aí o tênis hoje é igual futebol, mano. Se eu tô comentando o jogo do Nadal e do Federer, metade do jogo vão me xingar porque eu tô torcendo pro Nadal e metade vai me xingar porque eu tô torcendo pro Djokovic. Porque não tem mais o negócio de eu admiro os dois. Virou... Aí eu sou Federer. Não, Federer é uma bosta. Eu sou Nadal. Nossa, você torce pro Djokovic, mano. Que bosta, velho. É assim, cara. É assim, pra quem não... Só pra explicar pro Igor e pra quem tá assistindo que não entende muito a questão do... O tênis é assim, o tênis tem quatro eventos principais do ano, que são os Open, o Australian Open, o US Open, o Wimbledon e o Roland Garros. Tem vários outros campeonatos, mas esses são os principais que na época... Eu não sei quanto é que tá dando hoje, mas era um milhão de dólares de premiação pro campeão. Dois milhões de euros. Agora tá dois milhões de euros já, né? É um negócio que vai... É, mas tem que ser campeão, né? É, pois é. Tem que ser campeão. Mas assim, vai ganhar... Tipo, semifinal já ganhou uma brincadeira. Mas só de participar já não leva a merrequinha? Já tem patrocínio e tudo. Leva 60 mil euros. É, então. Já é interessante, né? O euro tá 15 hoje em dia. E aí é como se fosse quatro, sei lá, quatro Libertadores ou quatro Champions League por ano. Quatro campeonatos brasileiros, sabe? Esses são títulos gigantes. E antes do Nadal, Federer e Djokovic, o cara que ganhou mais desses campeonatos aí era o Pete Sampras com 16 títulos. Acho que 12. Não, acho que 16. Olha pra mim aí. Mas eu quase sei que é 16. 12 ou 14. Você tá errado. Tô errado? Então olha aí. Ele tá errado. Então olha aí. Quantos que o Pete Sampras tem? Fala que ele tá errado na hora que você vê os números. Mentira. Eu acho que você tá certo. Mentira. 14. Eu falei 12. É. 14 Grandes Lãs. O Guga, certo? Foi o fenômeno que foi. E foi realmente. Ele ganhou 3. Tá? E é do caralho. Você ganha 1. 1 Grandes Lã na sua carreira inteira é um negócio de maluco. Já é para esse caralho. Você praticamente vira o primeiro do mundo se você ganha 1 Grandes Lã. Federer ganhou 20. O Djokovic ganhou 20. E o Nadal tem 21. Não é isso? Na mesma geração. Então assim. Quando a gente tá falando que são 3 Pelé. É isso. A gente tá falando, cara, de... E a Serena Williams tem 20 também. Serena tem 23. 23, isso. A gente tá falando de uma geração... Na mesma geração, cara. A Serena é dessa geração também. Ele não jogou. Ele não jogou, exato. Mas perdeu na final da US Open ano passado. É, perdeu também. Por um jogo ele não passou. E aí, cara... Então, é muito grande porque cada um tem 20. O Nadal tem 21. Você pega os últimos 20 anos, cara. 25 anos. São só 3 caras ganhando tudo, mano. No esporte individual, competitivo, pra caralho. Os caras estão com 35, 36 anos. É, então já... O Federer voltou a treinar ontem. Que eu vi um vídeo, mano. Com 41 anos quase. Eu falei, mas onde vai esse cara? O que ele tá precisando, velho? Ele quer o ouro da Olimpíada, né? Que ele não tem. Que ouro, mano? É a única coisa que ele não tem, né? Chega, velho. Tá bom. E o cara lá... Aquela partida na Olimpíada na Inglaterra do Murray contra o Federer foi uma das partidas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Que assim... Eu tuve pensar, cara, o Murray não tem nenhuma condição de ganhar do Federer. Porque tecnicamente ele não tinha. É que você é muito fã do Federer, velho. Ah, cara, para. O Murray é bom. O Murray é bom. O Murray é bom, mas não dava. E aí o Murray fez uma partida da vida dele ali. Que o Federer... Que assim, normalmente quando você vê... Isso é verdade. Eu sei que eu sou fã do Federer, mas... Ai, eu admito. Quando o Federer tava afim de ganhar uma partida, ele ia lá e ganhava. Era mais ou menos assim. Quando ele não tava muito afim, ele... Às vezes ele ganhava mesmo. Não tava afim. Essa partida, ele tava muito afim de ganhar o Murray, porque ele queria o Ouro Olimpíada. É o único título que ele não tem. Mas o Murray tava insano e... Lá em Wimbledon, na Grammar, em casa, ele é inglês. E ganhou lá e ganhou o Ouro. Foi foda. Hã? Ele é escocês. Ele é escocês quando perde. Isso. Quando ele ganha, ele é inglês. Ele ganha em inglês, exatamente. Então, cara, eu acho que o time é muito foda. Mas eu gosto pra caralho. Mas, porra, essa variação aí de campo, qual que era que tu gostava mais? Então, esses quatro torneios... A gente aprende a jogar na terra, que é no Cybro, que chama. Que é aquele... Que desliza, né? É um pó de tijolo. Por isso que a quadra é laranja. Suja pra caralho. Suja a meia pra caralho, assim. A meia fica toda encardida. Por isso que eu falei com o Nadal. Ficava tudo sujo de terra, né? E a gente aprende a jogar nesse tipo de piso. No Brasil é o que mais tem. Você vai em qualquer clube aí, a maioria das quadras são... Pensei que era quadra dura mesmo. Não. Dura tem também. Mas o Cybro é uma quadra que não machuca muito, cara. Então, o cara que é mais velho pode jogar, porque tem pouco impacto. Porque é terra. Então, ela meio que amortece. Você consegue escorregar com esse pó de tijolo. Ele te dá a chance de escorregar pra pegar uma bola. Tá ligado? É mais fácil. É, o jogo é mais dentro. A quadra rápida, ela é cimento, mano. Então, a bola quica pra caralho. E é um impacto no joelho animal, né? O cara não consegue. Mais velho vai machucar. Mas tem. E aí, a outra quadra é... Grama. É a de grama. De grama não é tão comum hoje em dia, mas campeonatos, né? É menos. Não, tem. O circuito, o ano todo, um mês praticamente, é só na grama. Pra até jogar o Wimbledon, que é um dos quatro maiores torneios do ano, que é jogado na grama. É uma grama artificial. É uma grama natural. Eu tô tentando viajar aqui nessa altura aqui, mano. Mas eu acho que é, mano, pequenininha assim. Baixinha. Baixinha. É um tapete, cara. É um tapete. E é o torneio mais tradicional do mundo. Então, você é obrigado a jogar de branco. A roupa inteira tem que ser branca. Desde a sola do tênis, tudo. Pela tradição inglesa lá. Todas as quadras. É o torneio mais foda pra assistir, assim, eu acho. Quando o cara gosta de tênis e me pergunta. Pô, que torneio que é legal ir assistir e tal. Eu falo de Wimbledon porque é um torneio que ele nunca mais vai ver na vida, cara. É um negócio humano. Tem um lugar que fica os jogadores em cima, assim. Um restaurante muito foda, todo de vidro. E você enxerga todo o complexo embaixo, assim. Cara, deve ter umas 25 quadras, mano. Só que é tudo de grama, velho. É um monte de campinho, society pequenininho. Aquele grama colorido, mais escuro e mais claro, assim, listradinha. E todos os caras jogando de branco, mano. É um negócio absurdo, assim. E todo mundo quietinho, tá vendo? Todo mundo quietinho, velho. E aí, o mais louco lá é que o ingresso é caro, porque é libra. É em Londres. Só que tem o ingresso que é o ground ticket lá que eles vendem, que é o ingresso do chão, que ele custa, na época que eu jogava, custava 7 libras. Era barato. O outro custava quanto, mais ou menos? Ah, cara, é tudo 200, 300. Entendi. Eu acho que era a grande diferença. A diferença é que esse ticket do chão, você vê as quadras de baixo. Você não entra nos grandes estádios, que é onde jogam os principais jogadores. Mas você vê muito cara fodido jogando, só mudando de quadra. Vai pra essa quadra, assiste o jogo lá, vem pra cá. Custa 7 libras. Os ingleses, cara, eles, como é muito barato e não tem um número certo pra comprar, uma quantidade, os caras na noite anterior dormem como se fosse show de rock, mano. Caraca. Eles montam um monte de barraquinha, os caras jantam e tal pra conseguir esse ticket. Que Londres é foda, né? Com a história do rock e tal. Então, os caras fazem a mesma coisa. Então, você chega de manhã com o transporte do torneio e tal, que você vai jogar, treinar, sei lá, você passa no meio da galera, assim, dando volta no complexo, cara, cheio de gente dormindo, mano. É muito louco, cara. Então, é um torneio muito tradicional, assim, entendeu? Fica um torneio muito... É diferente de tudo. Você vai ver os caras jogando na grama, o tênis tem um monte de bolinha, um monte de travinha, assim, embaixo, pra você não escorregar. Ninguém pode... Por exemplo, você vai jogar o torneio e começa na segunda, todo mundo chega uns 4, 5 dias antes, ninguém treina nas quadras de jogo. É só na quadra de treino, porque senão vai estragar a grama. É muito louco, cara. Quando começa a chover, que os caras vão cobrir a quadra, ela é uma estufa, mano. Sobe, parece que tem uma plantação. Maneiro. É muito louco. Você até dá uma olhadinha, vê se tá plantando alguma coisa. Mas é muito foda, cara. É muito legal esse torneio. É um torneio que você não... Você não vai ver em lugar nenhum do mundo, sabe? Só que é um mês só de torneio na grama. Mas é... Eu fiz duas vezes a terceira rodada. Primeira vez eu caí na primeira rodada com o sueco, Thomas Johansson. Ele tava 10 do mundo e tinha acabado de ganhar a Austrália, que também é um dos 4. E eu tinha 21 anos. 21 ou 22 anos. Mano, eu nunca tinha jogado na grama, velho. Nem treinado. Tinha treinado uns dias antes, joguei um torneio antes. E tinha jogado juvenil, categoria de 18 anos, eu tinha jogado na grama. Mas profissional, mano... Aí fui jogar com o cara 10 do mundo, primeira rodada. Eu, moleque, velho, magrela, tudo errado. O cara... Tipo cena de filme mesmo, sabe? O cara entrando, a galera aplaudindo e tal. Aí acabei ganhando dele no meu primeiro jogo na grama. Foi 12 e 10 no quinto set. Caraca, 12 e 10. Foi mais de 5 horas de jogo. Porra! Caraca! O corpo vai pro caralho. Se bem que você tava jovem e tudo mais, mas mesmo assim... Não, mas a grama, como é uma grama natural, a bola não quica. Imagina você soltar uma bola numa grama natural. Ela vai uma e puf, morre. No tênis é a mesma coisa. Então, como a bola não quica, você tem que jogar o tempo todo quase ajoelhado. Porque a bola tá sempre lá embaixo, tá ligado? Mano, na hora que acaba o jogo, mano, você não consegue sentar, velho. É estranho falar essa frase. Mas 5 horas ali também, né? Pô, tu ainda quer sentar, pô? Tá querendo muito. Mas normalmente, você jogou esse jogo, aí quanto que seria o seu próximo jogo? Depois de um dia. Um dia? Então você tem um dia pra recuperar. Você tem um dia pra recuperar e nesse dia você treina. Você não fica sem fazer nada. Porra, maluco. Por que assim? Por isso que eu te falei. Você falou, porra, 2 milhões de euros. Falei, beleza, mas você tem que ganhar. É. E pra ganhar, são 7 jogos em 2 semanas. Que você faz. É um torneio de 2 semanas. Você joga um dia sim, um dia não. E melhor de 5 sets. Então imagina que eu jogo na segunda-feira. Ganho em 4 horas de jogo. Que é normal ganhar em 4 horas. Em 4 horas, na terça eu não jogo. E na quarta eu jogo mais 4 horas, mano. Se eu ganhar, na quinta eu não jogo. Na sexta eu jogo mais 4 horas. São 7 jogos. Cara, isso é muito louco. Porque assim, normalmente o que se fala, a questão física, é que você precisa, pros músculos se recuperar totalmente, de 48 horas, né? Então você não recupera. Mas é futebol, né, mano? Não. O cara fala, se ele vai torcer o pé amanhã, às 40 do segundo tempo. Pô, vai tomar no cu, mano. Deixa o cara jogar, caralho. Não, ele não pode, porque eu fiz um exame com ele e o corpo está quase tendo estiramento. Como você sabe que está quase tendo estiramento? Não pode alongar, mano? Jogar essa porra. E o tênis não tem. Não. Uma das minhas brigas com o Denilson é essa, que a gente abrigou várias vezes. O que ele fala é que cansa jogar quarto e domingo. Eu falo, mano, eu jogo um dia sim, um dia não. E se eu perder, eu não ganho dinheiro. Você tem um salário do cacete pra jogar, velho. Duas vezes por semana, pra eu ganhar dinheiro, eu preciso ser campeão no domingo. Imagina, na França e na terça eu já estou jogando na Itália. E se eu perder na segunda, na Itália, na terça, eu espero a semana inteira pra jogar na República Tcheca. Sei lá. Você fica se fudendo. O tenista é ele que paga todas as contas dele. Passagem de avião, minha, do treinador, preparador físico. Só o hotel que tem de graça. E durante o torneio você tem tudo de graça. Mas se eu estou no hotel do torneio... De graça mais ou menos, não tem inscrição? Você não paga inscrição? Não, não paga. Ah, não, não paga? Tá. Só que, por exemplo, eu estou no hotel do torneio. E aí eu perco na terça-feira. O torneio é uma semana. Quarta-feira, bichão, o cara já fala, amigão, você perdeu, velho. Perdeu, vaza, né? Se vira. Se quer ficar, você paga o hotel. Já não é mais de graça. E aí direto a gente saía do hotel, que do torneio, que geralmente era o hotel 50 estrelas, a gente pegava e ia para um Ibis da vida até a semana seguinte. Fazia isso. Então o tênis, a única hora que você paga é essa. Então você fala, pô, o cara ganha mesmo dinheiro pra caralho. Ganha. Mas ele gasta pra caralho também, entendeu? Entendi. E cara, por exemplo, uma dúvida que eu sempre tive, que eu nunca procurei isso. Por exemplo, você jogou o Wimbledon. Como é que você faz pra classificar pra jogar o Wimbledon? É o ano todo. Você vai jogando torneio. Mas tem que estar no ranking? Tem que estar no ranking. O Wimbledon é entre os 94 primeiros do mundo. Ah, tá. Legal. Só que o ranking é o seguinte. Eu acho o tênis o esporte mais difícil do mundo, mano. Sério, eu vou explicar por quê. O tênis é o único esporte que o ano seguinte você precisa defender o que você fez no ano anterior. Senão você cai no ranking. É, você cai no ranking. É a mesma coisa o futebol. Não vou falar o nosso time, tá? Porque óbvio que eu não falaria o time de vocês. Por que não a gente fala? Porque eu vou dar um exemplo de um time campeão. E eu não quero falar o meu pra não ficar chato que eu sou o convidado. Então eu vou falar o Inter de Limeira. Pra não ter briga. Tá bom. Caralho. Pega lá um pedaço de pau que eu vou dar uma porrada nesse cara aqui. Imagina então o Inter de Limeira, que é campeão brasileiro. O ano seguinte ele tem que ser campeão brasileiro de novo. Se ele perder na seme, ele perde os pontos da seme. E o tênis é isso. Então todo ano você defende. São os 18 melhores resultados que fala. É, por exemplo, se você terminou em terceiro lugar no campeonato, se no ano seguinte você terminar em terceiro, você continua no mesmo lugar. Você não sobe. Você se mantém. Você só se mantém. Ah, ganhei o Wimbledon. O ano seguinte eu preciso ganhar o Wimbledon de novo pra continuar com o mesmo ranking. Por isso que... Quem que tem o recorde de semanas de... Djokovic. É o Djokovic. Mas os três ficaram muitas semanas como... Djokovic é 300 e... É, como o primeiro do mundo. Como o número um do mundo. E assim, porque o cara tem que bater... Todo ano é insano. Todo ano ele tem que ser o mais foda de todos mesmo. É, pra se manter. Pra se manter, é. Você tem que ser muito foda todo ano pra você continuar igual. Não é que você vai melhorar. Entendeu? E a cada semana você tem que se provar, né? Pra você subir de novo. É isso, senão você tá fudido. E por exemplo, se eu tiver 18 resultados muito foda, eu posso ser campeão de um outro torneio que é menor e dar menos pontos, então ele nem entra nessa soma. Porque somos os 18 melhores resultados do ano. Entendeu? Então, esse é o lado foda. Então, você começa a jogar os torneios menores, que chama Future. Aí você vai lá... Mas a TP500? A TP1000 lá, né? Não, a TP500 é grande. Ah, é grande já, tá. A TP1000 é muito grande também. O Future é torneio de 10 mil dólares. Premiação pequena, 10 mil dólares geral. Que são os menores torneios pra você começar a somar pontos no ranking. Então, imagina que se você ganha um Future, você ganha 10 pontos no ranking. Aí você bota lá, 10 pontos. Aí você tem pelo menos o ano inteiro com esses 10 pontos, porque o ano seguinte, na mesma data, os torneios são sempre na mesma data. Pra você saber onde você tem que defender os seus pontos ou não. Então, é mais ou menos assim. Então, imagina que eu ganhei 10 pontos. Aí eu joguei 4 torneios seguidos, ganhei os 4. Fiz 40 pontos. Aí eu olho lá, 40 pontos, eu quero jogar um torneio maior, que é o Challenger, que chama. Que não são os ATPs, são os Challengers. Aí eu quero jogar um Challenge, que é um torneio que dá mais dinheiro e dá mais pontos também. Aí eu vou lá, puta, acho que eu consigo entrar nesse aqui, lá na... Sei lá, qualquer país aí que não tem tanto... Na Índia. Que tem uns torneios que a molecada vai pra ganhar pontos lá, que é mais fraco. Aí ele vai lá, ganhou um Challenge. O campeão ganhou 80 pontos. Puta, eu já fui pra 120 pontos. Tenho 120 pontos, já jogo direto na chave de outro Challenge. Aí você começa a jogar os torneios. Então, se você chegar lá em cima, você precisa ganhar jogo. Não tem empresário que coloca lá. É, isso daí parece ser um problema também. Porque, vamos lá. Tu aqui do Brasil, como é que foi pra tu começar a viajar? Porque precisa viajar o mundo inteiro. Como é que é esse começo, essa primeira fase da carreira? Então, sai tudo do teu bolso. Mas você chegou a morar fora do Brasil em algum período? Não. Não? Porque na Europa, eu imagino, morar ali é mais fácil pra isso, né? Na Europa é tudo mais fácil. Na Europa, o cara joga lá na Itália, ele pede, pega um trem, está na casa dele o dia seguinte. Brasil, bichão, a passagem é cara, não dá pra eu ir jogar na Itália, perder segundo e voltar. Eu tenho que ficar lá três meses sem voltar pra casa. Então, a gente fazia isso direto. Dois, três meses direto. Jogava o máximo de campeonato possível e voltava pra casa. Ficava duas semanas e viajava de novo. Então, eu viajava em média 32 semanas por ano. Caraca! Mas assim, a cada viagem dessa daí, tu conseguia voltar com um lucrinho? Então, depende do torneio. Se você viajar 32 semanas jogando Filtre, que é os torneios pequenos, você tá pagando pra jogar. Agora, se você começa, joga o torneio aqui, puta, já posso jogar um torneio maior? Eu vou arriscar, vou jogar um torneio maior. Joguei bem, aí você chega uma hora e fala, pô, agora eu só jogo ATP. E o ATP é o 250, 500, mil e os grandes lãs, esses quatro. A hora que você entrar no nível ATP, aí você tá jogando só torneio grande. Aí você tá ganhando dinheiro, você consegue ganhar. Ah, aí, sei lá, uns 10 mil dólares por semana, você jogar só 250, fizer tudo quarta de final, por exemplo. Acho que até mais, tá pagando mais hoje. Então, você consegue. Aí você começa a guardar um dinheiro, ainda mais sendo do Brasil, né? Sim, sim, sim. A gente ganhava 10 mil dólares, voltava pro Brasil, você tava com 50. É. Você vira rei no Brasil, né? Melhor hora pra jogar tênis é agora, mano. Você acha que o tênis tá preocupado que o dólar tá 6? O cara tá cagando de rir, velho, porque ele ganha lá mil aqui é 6 mil. Foda, né? Sim. E os caras de lá, não, né? Lá o cara ganha mil e continua com mil. Aqui, bichão, você vira rei, mano. Imagina, 60 mil euros numa primeira rodada de... É, do Dr. João. Você faz vezes 6, sei lá, 360 pau. Você ganha um apartamento pra não ganhar nenhum ponto, se você quiser. Você perde o jogo sem ganhar um ponto, mano. Você chega com um apartamento aqui. Não é muito louco, mano? Mas você precisa de uma construção pra chegar nesse nível aí. Exatamente. Você tá gastando bastante pra chegar lá. Você teve que investir bastante na tua carreira pra você chegar até um ranking bom. Pra tu demorou quanto tempo pra começar a competir nesse nível aí? Cara, eu terminei... Ou a gente joga juvenil até 18 anos, a categoria. O ano que você vai fazer 19, você já não é mais juvenil. Ou você vai parar de jogar, ou você vai trabalhar, ou você vai ser tenista profissional, você se vira. Eu, com 18 anos, meu último ano juvenil, no segundo semestre eu já joguei profissional. Que tinha uns torneios desses filtros no Brasil. Aí me deram o convite, porque eu era o melhor brasileiro no juvenil. Tava em sétimo do mundo, moleque. Porra! E aí os caras falaram, mano, eu tenho dois convites pra você. Por isso que eu falo que você tem que aproveitar, né? Claro. Aí o cara me deu um convite em Londrina, eu fiz semifinal. Aí fui direto pra Campos do Jordão e fiz final. Aí já somei uns pontinhos ali no meu ano de juvenil. E aí foi, com 21 anos eu tava jogando os ATPs já. Cara, e como é que... O 22 foi o melhor ano da minha carreira, 22 pra 23. No filme lá, a Serena... Serena não, a Veno jogou com 14 anos o primeiro campeonato dela profissional. Como é que entra tão doido assim? Ela ganhou o convite. Ela foi o convite. Todo torneio tem três, acho que três vagas. Mas ela era uma promessa, né, cara? Não é, tudo bem, mas... Entendeu? Tipo, ela era uma promessa, promessa. Tem um espanhol, Alcaraz, agora, que fala que vai ser o novo Nadal. Com 16, 17 anos, ele ganhou um monte de convite em torneio grande. Ganhou o Rio Open. Ganhou o Rio Open esse ano. Mas já entrando direto, né? Já com o ranking dele. Mas é um moleque fodinho. Então, você pode convidar. E, geralmente, os melhores juvenis que estão saindo, que é o número um do mundo, tal, 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 da categoria juvenil, esse moleque já sai no circuito com vários convites já. E aí, depende dele aproveitar. Eu te dou o convite pra jogar, mas você precisa ganhar jogo. Não adianta nada você entrar lá e perder todos os jogos, entendeu? Só que eles fazem isso porque você encurta muito o espaço de um cara bom que joga. Ele não tem que começar a jogar uns torneios pequenos, lá na Índia, não sei aonde. Ele já tem a chance de jogar torneio grande, que se ele ganha um jogo, vale mais do que ele ganha dois pequenos, entendeu? E aí, você encurta esse caminho pra esse moleque jogar. Então, a Vênus foi isso. Ela já era uma promessa. Com 14 anos, ela ganhava a categoria 18. Quatro anos acima dela. Ela ganhou tudo. Ganhou tudo, tudo. Falou, ah, vamos dar uma chance pra essa minha jogar profissional. Aí, ela jogou com 14 anos e virou o número um do mundo, né, mano? É igual quando eles pegam o campeão do, sei lá, Austrália, outro dia de hoje, né? Eles começam a dar a oportunidade de ficar... Pro cara chegar, exatamente. Exatamente. É pra encurtar o caminho. O cara já é muito bom. Ele fala, puta, é um prêmio, mano. Se for o número um do mundo, você merece, né, ganhar uns convites, assim. Na minha época juvenil, o Federer era o número um. Então, eu joguei com o Federer com 17 anos. Ah, você jogou com o que é que foda? Ele com o cabelo amarelo. Quebrava a raquete. Não era... Ele era meio meio nervoso. Não era essa perfeição que você acredita. Ele era uma porra louca. Eu joguei com o Federer duas vezes. Joguei juvenil com 17 anos. Eu tava entre os 10 do mundo, ele tava número 4. Lá em Milão. Perdi. Acabei deixando ele perder porque ele era muito nervosinho. E, cara, ali você não imaginava que ele ia ser o cara que ele foi, mano. E aí, eu joguei com ele na primeira rodada da Australian Open também. Tive chance pra caralho pra ganhar dele em 3x7. Perdi em 3x7. Mas foi um puta jogo legal. E é um cara que eu convivi muito no circuito, assim. Porque a gente tem a mesma idade. Ele é um ano mais novo que eu. Ele é de 81. Então, vários caras começaram a parar de jogar tênis há pouco tempo. E caras que eu convivi muito tempo. Nadal, eu joguei na Olimpíada de Atenas em 2004. Dupla. Nós ganhamos. Eu e o André Sá ganhamos dele. E do Moya, que é o treinador dele hoje. Do Federer também nós ganhamos dele. Chupa, Federer. Cara, então, pô, isso que eu ia te perguntar. A Olimpíada não entra como no circuito? A Olimpíada no tênis é por ranking também. Ah, é? É uma chave de 128 jogadores. Então, entra 94, mais ou menos, direto. O resto é... A Olimpíada tem aquele negócio que... Ah, com as sedes tem mais gente. É, aquela história. Só que pode quatro jogadores por país. Então, a lista corre muito. Porque imagina, a gente falou dos Estados Unidos que tem 11. Os quatro primeiros entram. Os outros sete, não. Os sete, você elimina. Então, de 94, a lista vai para 100 e cacetada. Ah, tem seis franceses. Os quatro primeiros entram. Agora, com os russos, vai... Ah, é, vai abrir mais. Vai dar mais vaga ainda. Porque tem muito russos. Tem russos pra caralho. Então, vai correndo muito essa história para o cara poder jogar, entendeu? E a Olimpíada, ela é de uma federação que chama ITF. E o circuito é da ATP. Então, a ATP é a Associação dos Tenistas Profissionais. Que criaram isso para fazer o ranking. A ITF é a International Tênis, a Federação de Tênis Internacional. Que é dona dos quatro maiores torneios do mundo. E é dona da Olimpíada. E eles são tretados. Então... Mas o ranking, todo mundo é o mesmo ranking. Não tem ranking da ITF. Ah, tá. Eles não fazem ranking. Não existe. E como é que é feito os convites para os caras jogarem? É o ranking da ATP que vale para jogar o torneio que é mandado pela ITF. Entendi. Caralho, entendi. Eles são tretados. É, não é tretado. Fala que não é, mas a gente sabe que é. E aí, a Olimpíada em 2004... É, tipo a FF. É, meio... Mas corre junto. Ou o Premier League e a Federação Inglesa de Futebol, assim, sabe? Tipo, uma é dona dos torneios... Corre junto, mas corre junto. E aí, o... Esqueci de novo. Tá falando da ITF, da Olimpíada. A organização da... Que é a... Do ranking. Da ITF, que é da Olimpíada. Da Olimpíada, exato. Então, a Olimpíada é o seguinte. Ela nunca valeu ponto para o ranking. Da ATP. Da ATP. E o tenista nunca valorizou muito a Olimpíada. Então, a Olimpíada sempre foi um torneio muito fraco no tênis. E a um ou outro que queria defender o país, tal, fudido... Dá para entrar numa de falar, não quero ir, foda-se. Não, tranquilo. Dos quatro primeiros lá, se os quatro não quiserem ir, vão os outros quatro. Entendeu? E aí... Então, nunca foi. Só que em Atenas, em 2004, foi a primeira vez que eles conseguiram fazer a Olimpíada valer ponto para o ranking. Então, era quase que um quinto Grandeslan no ano. E foi bem o ano que eu joguei. E valia muito ponto. Que merda. Mas valia muito ponto. Como se fosse um Grandeslan. Valia ponto de Grandeslan. Não valia dinheiro, mas valia ponto de Grandeslan. E aí, foram todos os tênis. Foi o torneio mais forte da história da Olimpíada. Jogou todo mundo. Todos, né? Federer, Nadal, Jocob. Jogou todo mundo. E ganhou um chileno. Ganhou um maçú. Ganhou simples e dupla ainda. E esqueceu a medalha na gaveta do Parque Olímpico. Caralho. É amigo meu. Aí ele foi para outro país jogar e ligou de volta. Vai na gaveta ali, cara. Dá uma olhada. Aí estava lá. Devolveram para ele. Mas, enfim. Aí fizeram isso. Só que depois de 2008, que foi... Não foi China? Londres. Londres foi em 2012? Pequim. Pequim em 2008. Aí de 2008 já não valeu mais pontos. E agora não vale mais. Mas eles jogaram. Os Grandes jogaram também, né? Começaram a jogar. Começou a valer, entendeu? Tipo, Libertadores não valia muito. Sim. É. Trinta anos atrás, agora vale. A Olimpíada começou a valer. E aí os caras começaram a jogar. E no Rio, em 2016... 2016? Sim. É. Ia valer ponto. Aos 48 do segundo tempo, eles tretaram e não valeu mais ponto. Cara, essa é a Olimpíada do Rio, né? Mas acabou vindo, né? O Djokovic jogou. Sim, eu vi a parte do Djokovic que foi eliminado. Nadal Murray. Ele perdeu para o Del Potro na primeira rodada. Que jogaço que foi. Porque o Del Potro estava fora do ranking. Ele tinha lesionado, aí tinha perdido um montão de pontos. E aí caiu a primeira rodada dos dois ali e o Del Potro ganhou. Não, ele é louco. É, ele é argentino. O Brasil também, né? O Brasil torceu para o Del Potro, parecia que ele era brasileiro, mano. É, esse Del Potro ganhou... Ganhou o gol no Roland Garros. Foi o S-Open. Foi o S-Open? Foi o S-Open. Tá. Fez semi de Roland Garros. Roland Garros semi. É, mas o Del Potro tem um carisma do carisma. Cara, ele fez cinco cirurgias no punho. É, teve muita pernalhazão. Caralho, se quebrou inteiro várias vezes. E aí, quando ele estava bom, assim, voltando, ele escorregou num torneio na China. Mano, escorregou e caiu de joelho, velho. Tipo, foda-se. O cara fez não sei quanta cirurgia e parou de jogar. É. Que merda. Por causa de lesão, caralho. Por causa de lesão. E ele é um cara fodido, mano. Fodido, mano. E o Brasil torceu para ele como se ele fosse brasileiro, né? E dá para tu se quebrar, assim, sem tomar tombo nem nada? Só manuseando a raquete? Ah, eu parei de jogar porque eu fraturei o cotovelo. Sem tomar tombo? Sem tomar tombo. Fratura como? Jogando normal e de repente só doeu? Foi nas quartas do Pan-Americano do Rio em 2007. Eu fui dar um saque e... Caraca! Falei para você que eu não mentia, né? Mas é gostoso, mano. Ah? Não é legal estalar os bagulhos? Não, mas ele já não estava quebrado. E aí, nas quartas, eu saí do... É gostoso, mano. Não é gostoso estalar o pescoço, caralho? Ah, é gostoso fazer assim e se estalar tudo. É legal para caralho. É do que dos outros da aflição. E aí, nas quartas, eu terminei o jogo com uma puta dor no braço. Não sabia o que era. Aí não dava para fazer exame e tal. Aí eu ganhei esse jogo. Na semi, eu ganhei e ganhei a final com o braço fraturado. Caraca! E não sabia. Não sabia, mano. Ah, por isso foi gostoso, né? Muito foda, né? Levantando a medalha com o braço fraturado. Parece o rock, né? Mas... Na segunda-feira, choveu, né? Choveu. Foi no domingo à tarde. A final era sábado. Eu sou zicado com esses bagulhos aí. O jogo era para ser sábado. Choveu no Rio o dia inteiro. Aí tiveram que passar o jogo para domingo. E tem o encerramento, o desfile de encerramento no domingo. E não pode começar nenhum jogo, torneio, de qualquer modalidade, depois do começo do encerramento. E não parava de chover. E o tênis, se chover, não tem jogo. E tudo acabando e eu não conseguia jogar, mano. E aí não conseguia, não conseguia. E aí os caras falaram, mano, vai ter que mudar de quadra. Pô, ia jogar com a quadra lotada no Marapendi, lá na Niemeyer, acho, né? E aí tiveram que pegar uma outra quadra. E era uma quadra coberta privada de um cara lá. Montaram a quadra inteira. Levou a televisão, não sei o quê. Aí cabia, velho. Sei lá, umas 600 pessoas só. E o segurança vacilão do lugar lá não liberou os brasileiros e liberou os chilenos. Mano, eu joguei em Santiago a final do Panamérica. Caraca! Juro, mano. Era ti, ti, ti. Le, le, le. Viva, Chile. Eu só ouvia isso, mas me deu uma raiva, mano. Me deu uma raiva, mas ganhei. E os caras não ficam caladinhos, não, né? Não fica. A torcida do Chile é foda. Pô, isso atrapalha muito? Ah, dependendo da torcida, atrapalha, mano. Mano, nós jogamos uma... Nós jogamos... Mas, cara, o Uruguai eu acho que é a pior, mano. Mas tem pouco, né? Uruguai? É, torneio lá tem... Mas a gente jogou uma Copa Davis, que é a Copa do Mundo do Tênis, que joga pelo país. Então é a única competição por equipe. E você monta lá, são cinco jogadores. Antigamente eram dois jogos de simples na sexta, melhor de cinco pontos. Sábado uma dupla e dois no domingo. E jogava o número um do país com dois. Aí no outro dia era o dois com dois, o um com um, né? Melhor de cinco pontos. E nós jogamos contra o Uruguai uma vez lá no Carrasco, um clube lá. Mano, foi o pior que eu joguei na minha vida, velho. A toalha que eu botava no fundo da quadra pra enxugar, que é sua mão, né? Não sei o que, que fica a toalhinha ali. Toda vez que eu ia pegar a toalha, ela tava cuspida, mano. Caraca! Toda hora, mano. Mas toda hora, velho. E você tinha que ficar quieto, porque senão você... Mano, a distância era aqui. Eu correndo aqui, os caras aqui, velho. Eu vou morrer se eu falar alguma coisa. E aí você vai se segurando até a hora que dá. Chega uma hora que você ganha o ponto, você olha pro cara e fala, vai tomar no cu. Aí fodeu, né? Aí vira caldeirão, os caras gritando do... do maracanaço lá, minerado, aquela porra. E começa a gritar, e brasileiro, cuzão, e não sei o que. Mano, tinha um cara, velho. Eu nunca mais vou esquecer esse cara na minha vida, mano. Eu joguei um dos jogos lá, eu era dois do Brasil, o Guga, acho que era um. E eu joguei com um deles. E era um moleque que tava em ascensão, joga pra caralho, moleque, tá parando agora de jogar. Mas foi 20 do mundo, tal. O Pablo Coevas chama. E o moleque dando pirueta, né? Na casa dele, enlouquecido. Moleque forte, cara. E aí começou o jogo com o moleque, um jogo duro, pá. De repente, cara, um cara, velho, uns três metros de mim, assim, sentado. O jogo inteiro, velho. O jogo deve ter demorado umas quatro horas. O jogo inteiro. Toda bola que eu ia bater, o cara ficava atrás de mim, assim. Paralela. Aí eu batia. Mano, hora que voltava a bola. O cara, cruzada. Mano, o jogo inteiro. O cara foi entrando na minha mente de um jeito... Foi esse cara que eu mandei a merda. Depois saí com 30 seguranças, que os caras queriam me bater. Então, o Uruguai, cara, eu acho que é... Eu acho que é o pior lugar que eu já joguei, assim. Nós jogamos no Peru também. O Peru é foda. Os caras querendo matar a gente na praia lá, na cidade lá. É que a gente era meio furgado também. Ah, mano, é competição, né, velho? Tinha um treinador peruano que jogou pra caralho o tênis. Esqueci o nome dele. E ele era o capitão do Peru, da equipe. E o capitão, nesse tipo de competição, ele fica dentro da quadra, o treinador. No tênis não fica, né? Mas o cara fica sentado dentro da quadra pra trocar ideia com o jogador e tal. E esse cara, mano, ele fez um negócio que eu comecei a ficar meio cabreiro com ele no jogo. E era pequenininho, assim, mano. Folgado pra caralho. Todo pequenininho, meio folgadinho, né? E aí o cara ficou naquela olhando pra mim. Aí eu olhei e falei, mano, o que foi, velho? O que é, mano? Que você vai ficar me encarando o jogo inteiro? Aí o cara falou umas merdas pra mim. Eu falei, tá bom, velho. E eu tava jogando pra caralho esse dia, assim. Aí eu ganho o primeiro set, ganho o segundo set e começo a tirar sarro do cara. Então, antes de devolver o saque, eu olhava pro cara e dava uma piscadinha e dava uma zoadinha com o cara. E o árbitro de cadeira, que é a autoridade total, o juiz, ele não via, porque ele olha pros dois jogadores o tempo todo. Então, quando o cara olhava pro meu adversário, eu ficava zoando o cara. E o cara levantava, velho. Mãe, cara, ele ficou uns sete, ficou uns quarenta minutos levantando e falava pro árbitro, você não tá vendo? Esse brasileiro mimado, folgado pra cara e falava, falava e o árbitro, não, não tô vendo nada, cara. Aí o cara olhava pra lá e dava uma piscadinha. Aí ele, às vezes, aí a torcida começou a ganhar essa história tal, começou a me xingar muito. Mano, toda hora, eu não vou fazer aqui, o que eu fazia, mas toda hora eu mandava o cara a merda com... Eu ia devolver o saque, botava a mão atrás assim, aí o árbitro olhava e eu tirava. E a Copa Davis deixa fazer isso. Ela deixa. Ela é uma competição que é meio que futebol, a torcida. Você pode zoar pra caralho. Ah, hoje eu não pode mais não, no futebol, né? É, cara, olha que louco. Pois é, né? Vou pegar o tênis, você pode fazer mais barulho que o futebol hoje. Eu digo, caramba, jogamos a Copa Davis aqui contra a Suécia, em Belo Horizonte, aí eu jogando o primeiro jogo, o cara era melhor de 5 sets, o set termina em 6, né? O cara fez 4x1 no quinto set. 4 horas e cacetada de jogo. E tinha, sei lá, 8, 9 mil pessoas em Belo Horizonte. E aí, mano, o cara faz 4x1, acabava em 6. Quando o cara faz 4x1, eu faço 4x2, 4x3, busco 4x4, buscando um puta jogo assim, e o jogo começa a ficar nervoso, o cara faz 5x4 e eu vou sacar. Aí, quando eu vou sacar, o cara tem match point, ele fica a um ponto de ganhar o jogo. E no tênis, você tem dois sacos, né? Você saca, errou o primeiro, tem o segundo saque. Eu erro o primeiro saque, mano, imagina o cu na mão. Está assim, né, mano? Se eu errar o saque, acabou o jogo. Perdi essa porra, esse jogo dentro do Brasil. A hora que eu vou sacar, depois de buscar o jogo inteiro assim, eu vou sacar, eu levanto a bola, o cara grita da arquibancada, não vai amarelar agora, hein, Saranda? Mano, juro, velho. Na hora, se eu peguei a bola assim, eu olhei, mano, do tipo, filho da puta, mano. Mas que filho da... Concentradaça ali e tal. Não, mano, cara, esse eu já estava cagado ali, velho. Eu queria chorar, não queria mais jogar. Mas me tira daqui, pelo amor de Deus. Aí eu olhei, eu não sabia quem era o cara, mas eu olhei na direção do cara, assim, com uma cara, começou a avaia na quadra, e vai ar, vai ar, vai ar, vai o silêncio. Falei, mano, preciso jogar. Aí eu vou lá, saco cagado assim, tipo... Toma aí, toma aí a bola. Faz o que você quiser, mano. E o moleque errou. Bum, jogou a bola pra fora, se cagou. Quando ele errou, eu olhei pra direção do cara, comecei a fazer, chupa, filho da puta, tira esse cara daqui, e bum, expulsaram o cara da quadra. Acho que o cara estava meio breaco, expulsaram o cara da quadra. Eu tô falando isso, porque o Brasil, o brasileiro torce assim, cara. O brasileiro é foda, Não vai amarelar, filho da puta. Filha da puta, a hora que eu ganhei, mano, eu queria pegar ele e jogar ele lá de baixo, assim, aí tiraram o cara, acabei ganhando. E o negócio do peruano, você não terminou o bagulho do peruano? Terminei, porque eu fiquei zoando o peruano. Não é, mas você foi meio cabreiro, porque eu fiquei zoando ele. Você falou que os peruanos e eu queriam pegar vocês lá na... Não, aí quando nós ganhamos, os caras queriam pegar a gente, mas a gente começa a pular, a gente começou, era a época da... Poropopo, lembra essa musiquinha? E o peru vai se foda. Ah, mas a Copa Davis, ela... Claro que os caras não estavam entendendo o que a gente estava falando, né? Mas a Copa Davis tem isso, mano, é legal pra caralho a Copa Davis. Mas aí entrou dinheiro, o Piquet do Barcelona entrou com um monte de investidor lá, eles compraram a Copa Davis e agora você joga em uma cidade, só em uma semana. Antigamente era duas vezes por ano que você jogava e eu joguei na tua casa, o próximo confronto você joga na minha. Parece ser mais legal assim, né? Bem mais legal, porque você escolhe a quadra que você quer jogar. Por exemplo, vem os alemães, sei lá, vem os caras do frio jogar aqui, a gente metia lá em Maceió, com a quadra pesada, 78 graus, pro cara não querer nem sair do quarto do hotel. E quando a gente jogava lá, o cara metia numa quadra rápida, no gelo, puta frio. Então você tinha essa possibilidade de usar a tua casa pra lá foder o adversário, não é verdade? Não só a torcida, mas tu... É, aí você põe, aqui era uma quadra de 10 mil pessoas, de 2 mil, de não sei o que, você põe a capacidade que você quer, aonde você quer jogar, entendeu? Os caras fizeram uma final de França e Bélgica na Copa Davis, eu acho que foi no estádio do Lille, ou o estádio de futebol, que eu não sei, acho que é do Lille, adaptaram uma quadra de tênis dentro, metade do estádio cheio, mano. Pô, maneiro, fodão. Muito foda, né? Mas aí, nesse daí também, os caras não ficam quietinhos, não, não tem silêncio. Não, não existe silêncio. Pô, mas é porque... O silêncio é durante o ponto. Por exemplo, você vai sacar, eu não posso gritar, vai errar! No Brasil, às vezes acontece. Mas isso não pode. Então, durante o ponto, é silêncio. Mas num torneio normal, se você erra dois saques, pum, pum, que chama dupla falta, ninguém comemora isso. É tipo meio... Por dentro eu tô falando, puta, se fudeu, mas por fora, pô, que pena, saca aí, entendeu? Eu tenho um lado meio cavaleiro. Quando você faz o ponto da rede, pede desculpa. você bate a bola, toca na fita e passa. Cara, é legal pra caralho fazer isso, né? É um puta rabo, mano. Que você fala, nossa, ganhei o ponto. Só que você olha pro cara e fala assim, sorry, sorry. Vai por dentro, por dentro você tá chupa, cara. Então, tem esse lado, que durante o ponto, você não comemora essas coisas. Mas na Copa Davis, o cara dá uma dupla falta, torcida, então tá todo mundo, entendeu? O cara manda a raquete, tá meio puto, vão zoar o cara, então você pode zoar o cara. Tá ligado? Tu já arrebentou muita raquete? Pra caralho, mano. É? Muita raquete. Teve um dia que a gente tava na casa do Ronaldo, lá no Galáctico Isop, e o Denilson tava jogando. Tem uma cena do Denilson que ele fica puto, e ele meio que tá... eu tô ligado, eu tô ligado. E tá com a raquete na parede. No fundo, na quadra, bate nele, bate na cara dele, cara. Os caras fizeram uma figurinha dessa aí. mas a raquete e ele não viu que era só tela só que tinha o ferro, a coluna da tela e ele bateu na tela mas bateu no ferro sangrou, abriu aqui tem um tenista russo ele perde um ponto num torneio grande ele perde um ponto e fica puto e ele começa a dar a raquetada na cabeça com a corda com o ferro com o grafite imagina se fosse ferro mas aí ele fica chega uma hora que ele erra começa a escorrer aqui no meio da galera do jogo, mas muito sangue ele não viu aí ele olha assim e fala, caralho aí o adversário vem mano, você é louco puta papelão então acontece, mas jogar raquete é normal é que o tênis tem advertência quanto mais merda você fizer mais você pode ser desclassificado do jogo por ficar puto por ficar puto então jogou a raquete quebrou a raquete que não é anormal fazer isso não é certo mas não é anormal agora recentemente chutaram a cadeira do árbitro o esvereve começou a dar raquetada foi desclassificado mas aí já é exagero o cara foi zoar o árbitro não, zoar não ele foi matar o árbitro o cara sentado na cadeira mais alta tipo altura do vôlei mais ou menos naquela altura o cara fica sentado pra ele enxergar o moleque perdeu o jogo o moleque 3, 4 do mundo ele foi mano, enlouquecido começou a dar raquetada na cadeira do juiz o juiz levantando o pé assim e o cara pá, pá, pá começou destruiu a raquete dele só que aí o cara perde todo todo ponto toda a pontuação do torneio perde toda a grana do torneio e acho que ele ganhou uma multa demais de 100 pau eu acho caralho cara, você falou que jogou o Australia Open também o Australia Open tem uma coisa que todo ano fala que lá é o torneio mais quente de todos e vários jogadores já desistiram do torneio porque, tipo, camaiaram por causa do calor é assim mesmo lá? até pro brasileiro? que tá acostumado com esse calor aqui do inferno? cara, o sol de lá é aquele sol diferente tanto que o sol de lá falam que faz mal mesmo mas eu joguei vários anos lá tem ano que não tem esse calor todo esse ano acho que faz uns dois anos que teve esse negócio do calor que até queriam cancelar o jogo que estava a 40 graus e é uma quadra rápida então, imagina esquenta o chão e sobe aquela quentura que é muito foda mas, cara como brasileiro assim eu acho foda a gente reclamar de calor é, tá pô, tá muito calor não consigo treinar vai treinar no menos 18 então, pra você ver como é bom eu gosto de calor assim mas a Austrália tem esse lado aí tanto que o o bonezinho deles lá tem aquela uma loninha pra trás pra proteger a nuca e tal mas é um torneio do caralho esses quatro torneios são muito massa é um torneio muito grande é o mundo inteiro vendo Roland Garros é média de 40 mil pessoas por dia assistindo do mundo inteiro lá na Torre Eiffel eles metem uma bola de tênis gigante embaixo e qual foi o mais maneiro que tu jogou? acho que esses aí são muito foda Roland Garros é animal que é na terra é o Roland Garros é o que tem o que o Nadal ganhou é por causa do Guga o brasileiro lembra mais por causa do Guga foi os três grandes lances que o Guga ganhou mas o Wimbledon é diferente que é esse lado a Austrália é muito louco também porque é muito parecido com o Brasil né? o australiano e também tem aquela doideira de torcida e tal tem tem a Austrália é legal pra caralho cara e qual é o outro? e o outro é o US Open que é Nova York que é uma puta cidade massa pra caralho né? então isso ajuda também então todos esses quatro torneios só em cidade muito muito foda aí ajuda muito né cara? porque o cara quer ir assistir se ele tiver grana ele assiste aí vê dois jogos vai dar um rolê na cidade aí o dia seguinte ele vê jogo de novo e pro tenista também né? todo dia você vai jantar num puta restaurante nessa cidade foda deixa você continuar no jogo deixa você continuar não, mas se perder os caras ficam porque é bom pra caralho ficar lá só tem que pagar né? só que eles dão esses torneios eles não pagam o hotel eles te dão uma diária se você tiver na chave principal então imagina que eles te dão sei lá 500 euros deve ser se você quiser pegar os 500 euros e dormir num hostel com um monte de russo lá no beliche pagando 10 euros o dia você mete 490 no bolso entendeu? se você quiser ficar no hotel mais fodido que 500 euros aí você tira do teu bolso e paga mais entendi entendeu? aqui no Brasil o que tem de torneio relevante? o maior é o Rio Open que é um ATP 500 mas o Rio Open eu lembro ele não tem tanto tempo assim né? não o Rio Open deve ter 8 anos 8 anos antes era o Brasil Open que era um ATP 250 que fizeram que fizeram pro Brasil pro Guga jogar então foi um torneio que criaram no Brasil foram patrocinador tal, tal, tal e fizeram porque quando o Guga foi o número 1 do mundo o brasileiro não via o Guga jogar ele só jogava fora do Brasil e o brasileiro queria ver o Guga jogar aí os caras falaram mano a gente precisa fazer um torneio no Brasil e aí pegaram o calendário da ATP que tem o calendário certinho dos torneios e aí fizeram o torneio no Sauípe que é a costa do Sauípe perto da praia do Forte lá da Bahia e era um resort mano que na época ele tinha 5 hotéis conhecidíssimos do mundo lá dentro na praia particular praticamente era um complexo pra europeu vir pagar 15 reais num café era isso e aí usaram esse resort na Bahia pra fazer o torneio de tênis lá o Brasil Open foi lá pra ter o Guga como o número 1 do mundo isso foi em 2001 o primeiro Brasil Open e eu tava eu era moleque tinha 20 anos não tinha feito 21 ainda e aí eu tava jogando um torneio menor em Curitiba e aí a organização do torneio me liga e fala ó véi se você ganhar esse torneio eu te dou o convite pra jogar o Brasil Open aí eu fui caralho mano acho que tipo nas quartas assim moleque aí ganhei as quartas ganhei a semi fui campeão aí quando eu fui campeão o cara me ligou o organizador do torneio e falou ó mano pode vir pra cá que que você tem o convite aí beleza e o torneio você pega o cabeça 1 que é o melhor ranqueado dos inscritos o cabeça 2 então eu fico pro cara no topo da chave o número 2 embaixo 3 e 4 você divide a chave no meio né pra eles não se cruzarem e o resto é sorteio né beleza o cara me deu o convite aí eu falei pô tô indo pra Bahia então saí de Curitiba e fui pra Bahia saí tipo segunda-feira cheguei segunda-tarde na Bahia aí quando eu chego na Bahia sai o sorteio da chave e eu caí contra o Guga na primeira rodada aí eu olhei e falei caralho mano com o Guga não vi nada de Curitiba aí se fuder podia ser outro cara o cara número 1 do mundo e não sei o que beleza só que cara essas Copa Davis que eu falei essas campeonais mundial de nação desde quando eu era juvenil os caras já me convidavam pra treinar com o time titular tipo sparring dos caras e eu já treinei eu já tava treinando com os caras uns 2, 3 anos fui pra Austrália fui pra um monte de país pra treinar com os caras os caras precisam treinar 10 horas amanhã bota o idiota do Sareta aquele treino e aí eu fiquei pegando a manha com os caras e treinando muito com os caras eu treinava muito com o Guga muito aí beleza saiu o sorteio tal, tal eu chego segunda-feira vou treinar tarde começo da noite assim e eu não encontrava a raquete certa a libragem da corda tem isso? tem porque Curitiba é um lugar que tem um pouco de altura como São Paulo uns 700 metros sei lá do nível do mar e Bahia é nível do mar então é zero certo? quanto mais nível do mar mais lento é o jogo quanto mais alto mais rápido igual o time vai jogar bola na Libertadores que o goleiro tá aqui pra pegar a bola a bola já passou porque a bola corre muito não que Curitiba seja um lugar que é impossível jogar como Bogotá esses países assim mas a bola corre então eu venho de lá com uma libragem uma tensão na corda né? quando você bate a mão assim você sente a corda da raquete mais dura e quando eu vou pra Bahia eu tava sentindo a corda muito a minha bola não ia eu falei cara não tô encontrando a libragem não sei o que só que eu já jogava na terça 11 horas da manhã e não tô encontrando não tô encontrando tal, tal aí eu vou encordoar a raquete encordoar a raquete é aquela cordinha da raquete no profissional antigamente durava 40 minutos você estourava a corda um amador fica a vida inteira com aquela corda lá e não estoura então a gente estourava muito rápido eu falei cara eu vou encordoar todas as minhas raquetes a gente viajava com acho que 7 raquetes mais ou menos eu vou encordoar 7 raquetes pro jogo amanhã pego antes treino um pouco pra ver como é que tá a raquete pra jogar com o Guga beleza aí eu levo na sala tem várias máquinas pra encordoar tal eu levo na sala pro moleque encordoar aí eu falo mano beleza beleza tinha um balcão assim eu falo você pode encordoar pra mim mano eu jogo amanhã às 11 então umas 8 e meia eu venho pegar a raquete aqui que eu vou treinar um pouco pra ver como é que tá a raquete pra jogar às 11 aí o cara falou você vai jogar com o que Sareta eu falei vou jogar com o Guga aí o cara mano você vai encordoar a raquete pra que velho que cuzão cara aí velho eu olhei pra ele e falei filho da puta mano toma encordoar pra mim amanhã 8 horas eu vou pegar essa raquete e fui embora beleza o dia que eu joguei com o Guga ele era número 1 do mundo foi dia 11 de setembro de 2001 o dia do Bin Laden das torneiras caramba e o jogo foi exatamente na hora do atentado então teve a primeira porrada que ele deu lá lembra desviou de um prédio lá e tal foi a primeira então nós acordamos pra tomar café os americanos do torneio todo mundo chorando em prantos mano caralho o que tá acontecendo aí deu sei lá quantos minutos depois ele deu de chapa no prédio direto e aí cara ficou naquela que o ZG ia passar na Record o jogo pô tênis na TV aberta é um milagre porque demora muito não tem grade pra isso saiu o jogo não ia mais passar aí na hora eu falei puta que bom ninguém vai ver o pau e fiquei quieto fui jogar com o Guga mano tava nos dias bons pra caralho eu ganho o primeiro set ele ganha o segundo aí tava um a um dois a dois no terceiro set mais ou menos assim ele briga discute com o juiz assim não sei o que dá uma desconcentrada eu faço três a dois quatro a dois com a quatro a três eu ganho seis quatro no terceiro dia onze setembro de 2001 ganhei o jogo mano o Guga era número um do mundo aí eu saio da quadra assim cara tinha a imprensa da América do Sul inteira porque era o número um do mundo na América do Sul né era o cara e aí os caras mano e aí caralho você é da onde mano de onde você surgiu ele não sei o que você ganhou do Guga e qual a sensação eu falei velho eu não tenho a menor noção da sensação que é ganhar porque ele não passou em lugar nenhum se eu ligar pro meu pai ele vai duvidar que eu ganhei do Guga eu falei pai ganhei do Guga vai filho vai mano e aí tu vai não ganhou bom a brincadeira foi essa acabei perdendo acho que nas quartas ou na semi e aí eu vou pedir um transporte porque o torneio que eu jogava na semana seguinte era em Buenos Aires e eu vou pedir um transporte do torneio da organização pra me levar pro aeroporto no dia seguinte depois que eu tinha perdido sei lá dez horas da manhã aí eu vou na sala da organização eu entro lá os caras meio olhando torto pra mim assim aí eu falei amanhã eu tenho que ir pra Buenos Aires você pode me liberar um carro amanhã às dez horas pra sair do hotel que eu preciso pro aeroporto aí o cara fez tipo assim e tal e saiu fora aí eu falei caralho mano o cara é cuzão por que ele me tratou assim mano aí eu saí cara eu dei uns cinco passos pra fora da sala lá dentro eu escuto o chefão lá da organização esse porra desse moleque nós demos o convite pra ele ele veio e fudeu o torneio aí mano eu moleque né eu falei cara por que será que eu fudi tanto o torneio aí eu fui atrás pra saber mano olha isso era inauguração do complexo lá do Salwip mano muito caro muito caro os caras quando saiu a chave o Guga jogou na terça nós jogamos na terça então quem joga na segunda descansa a terça e joga a quarta quem joga a terça descansa a quarta e joga a quinta aí se ganhar na quinta joga aí todos os dias até domingo que é a final aí eu ganho do Guga na terça e todos tava totalmente vendido o Salwip totalmente vendido todos os hotéis completamente bombado de gente pra ver o Guga a partir de quinta a partir de quinta por quê? porque o maridão fodidão cheio da grana chegou do trampo em casa seis horas da manhã viu o filho jogando o Nintendo Playstation 18 a mulher dele toda cheirosa né acabou de chegar do salão aí chega o cara fodidão certo? dá grana fala amor vamos pro Salwip mas amor é escola dos crianças não dá trabalho eu falei não amor vamos fazer o seguinte vamos na quinta porque eles vão na escola até quarta quinta-feira a gente viaja e sabe qual é o melhor amor? o número um do mundo vai estar lá o Guga então o que a gente faz? a gente une o lazer que é o puta de um lugar as crianças vão ficar na praia água de coco dançando axé na piscina Bahia e a gente de quebra vê o Guga jogar e o que vai acontecer? o Guga joga a terça com o idiota do moleque óbvio que ele vai ganhar então eu pago a partir de quinta a gente fica quinta a cessa domingo e volta mano ganhei do Guga na terça 80% caraca cancelou 80% cancelou os caras jogaram a final com 50 pessoas na quarta puta tá aqui pro cara tu fudeu o esquema dos caras fudiu o esquema dos caras mano fudiu o esquema dos caras mano aí eu vou pra Buenos Aires não olha que merda mano aí eu vou pra Buenos Aires a outra semana tal aí isso foi 2001 aí 2007 eu joguei contra o Guga no Southwhip de novo Brasil Open de novo de novo aí eu ganhei a primeira rodada o Guga ganhou a primeira rodada dele a gente se cruzou na segunda rodada de novo puta jogo duro eu ganhei o primeiro set ele ganha o segundo set aí o terceiro set ficou uns 2x2 3x3 o bicho pegando assim aí eu erro um saque mano a torcida metade da torcida meio que aplaude assim o erro do saque aí eu parei olhei assim caralho os caras estão me aplaudindo contra aqui no Brasil aí eu saco de novo perco o ponto a torcida dá meio que uma comemorada quadra lotada aí eu acho meio estranho dá 5 minutos começa 80% da torcida inu inu sarete argentino caralho aí eu olhei e falei inu inu sarete argentino no Brasil mano falei não tem alguma coisa errada e continuei jogando e os caras inu 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 sarete argentino aí eu olhava pro Guga do tipo mano isso é o Guga caralho manda os caras ficarem quietos se eu mandar os caras vão me xingar o Guga ele anda com tipo aquele cachorrinho do táxi tá ligado ele anda meio soltinho e ele fazia que não tava acontecendo nada eu fui lazarento ele não vai me ajudar né se os caras inu 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 sarete argentino bom ganha o jogo de novo foi 7-5 no terceiro aí eu ganho só que eu tava tão puto que eu falei não vou nem comemorar vou ser muito cuzão agora aí ganhei o jogo dei a mão pra ele guardei minhas coisas e saí andando aí o dia seguinte eu tinha um dia de descanso aí treinei tô na piscina ali dando uma relaxada vinha o complexo inteiro do Salwip que me via ô menino torci muito pra você ontem eu falei é torceu mesmo tio tenho certeza que você torceu pra mim só que eu era o único brasileiro que tava ganhando todos tinham perdido então eu falei cara tá todo mundo fodido que vai ter que torcer pra mim não tem o que fazer vai torcer pra um tcheco mano e aí fui ganhando ganhei os puta jogo perdi na semifinal de novo de novo né o circuito todo ano é parecido os torneios são iguais então depois do Salwip eu ia pra Buenos Aires peço transporte aí não tinha fodido ninguém né tava tudo bem e aí tal 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 eu vou pra Buenos Aires aí sai o sorteio da chave em Buenos Aires eu jogava contra um cara da República Tcheca Yuri Vanek eu acho um cara que eu já tinha jogado um jogo meio duro assim só que mano era um torneio em Buenos Aires um brasileiro contra um tcheco é pra ter meu treinador o treinador do cara no máximo a mulher de cada um se tiver lá e torcida nenhuma né mano quem que vai querer ver um brasileiro e um tcheco na Argentina um monte de argentino jogando e eu vou pra quadra quando eu chego na quadra pra entrar velho tinha umas 1500 pessoas todo mundo achando que era argentino a quadra tava completamente lotada aí eu olho pro meu treinador que era um gaúcho que é um gaúcho né o João Suete aí eu falo João dá uma olhada na programação aí velho acho que a gente tá entrando na quadra errada mano e aí o João pegou o papel da programação falou não mano é aqui mesmo pode ir pode ir vai 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 boa sorte papapá fui na hora que eu piso na quadra velho 1500 pessoas assim gritando olê 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 Flávio Flávio eu falei caralho mano que que é isso velho bom o jogo vai demora 3 horas e meia o jogo e eu ganho fiquei enlouquecido mano eu fiquei enlouquecido quando eu ganhei aquele jogo e na Argentina os caras me chamando de Argentina e no Brasil os caras me xingando e na Argentina os caras me aplaudindo quando acaba o jogo eu pego a raquete que eu ganhei o jogo e vou jogar parque bancado atrás de mim e quando eu faço você já tinha feito sorte? nunca tá nem vou fazer de novo tá e aí mano eu fico de costas parque bancada e eu faço assim um e a galera junto 1 aí eu faço assim a galera 2 quando eu faço 2 o segurança vem correndo e fala não 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 joga mano não joga aí eu olho porque não joga ele falou olha pra trás cara eu olho pra trás tinha desde o Shaquille O'Neal de 6 metros não é o Shaquille O'Neal que tá lá querendo a minha raquete tá que susto bem que ele já pediu mentira mas eu tô dizendo as pessoas tinha o Shaquille O'Neal o Arthur Zanetti que é pequenininho uma criança recém-nascida tinha todas as pessoas todos os tipos do mundo ia dar merda óbvio que ia dar merda só que eu tava tão louco que eu falei velho dá uma segurada aí 1 2 e 3 e joguei a raquete joguei pra trás meu irmão peguei minha mochila minha mala tipo cena de filme que você explode a bomba e sai nem olhou nada foi embora não mano é tipo tipo 007 mano a casa explodindo lá atrás e voando os estilhaços aqui e o cara sai foda e eu fiz a mesma coisa joguei a bomba e saí andando nem olhei pra trás e atrás daquele pegando a raquete beleza vou embora ganho o jogo vou pra sala dos jogadores tem a sala dos jogadores do torneio massagem fisioterapia tomo banho entrevista e tô lá depois de 3 horas eu tô deitadão na sala dos jogadores ali trocando uma ideia com os outros caras vem um segurança e fala por favor Flávio Sareta eu falei eu você pode me acompanhar eu falei posso aí sai quando eu falei que só eu sou zicado que essas porra é tudo comigo aí eu saio andando e lá em Buenos Aires cara é tipo um cercadão gigante assim que a galera que vai assistir os torcedores não entram porque é reservado pra jogador família e tal só que lá dentro tá o restaurante vestiário a sala do jogador tudo é lá dentro e o cara vai me levando pra portinha que sai da da área e eu vou caminhando num gramadão assim velho sei lá uns 200 médicos gramadão assim vou indo e o cara trocando ideia né pô e aí ganhou ganhei e tal pô então tem um cara ali que ia te ver foi beleza e fui indo mano cara eu chego 20 metros da porta tá o pai uma criança uns 8 anos com a cabeça rachada vou chegar lá e minha raquete falei porra cara que massa né o cara veio me dá parabéns porra pegou na raquete quer tirar uma foto né e beleza mano e vou indo mano chegou 10 metros do cara a criança velho tudo sangrando aqui assim nariz tudo fodido mano caralho aí eu olhei e falei mano que porra que eu fiz cara e velho simplesmente nesse pensamento que porra que eu fiz o moleque pula a grade a portinha sai correndo e pula em mim cara aqui assim ó vou e fica sareta sou um grande é né né tipo todo fodido todo fodido eu sangrando meu ombro escorrendo não era tanto assim né mas o ombro vermelho de sangue e o cara sou um grande sareta e não sei o que eu fui vivendo aquilo falei mano eu amo a Argentina velho eu amo essa porra aqui no Brasil o pai ia ter me processado moleque imbecil inconsequente olha o que você fez com o meu filho Brasil é isso que acontece aí pra acabar a história da Argentina no final do ano tinha um outro torneio em Buenos Aires eu vou jogar o torneio eu já mano Argentina monstra eu já era foda Argentina mais que uma elegência muito mais mano não era o contrário a gente escolheu ser brasileiro eu escolhi ser boludo mano e aí cara eu eu vou jogar o último torneio do ano do ano tipo final de novembro e já tava de férias eu não aguentava mais jogar tênis naquela semana eu vou e jogo a primeira rodada de qualquer jeito mas mano ganha logo essa porra que eu preciso de férias e perdi numa terça-feira e aí eu peguei já marquei a passagem pro Brasil na quarta seis da manhã já tava de férias falei o que mano Buenos Aires final de ano puta de um calor local toda a minha cidade né irmão não vou em bar de turista né eu vou em bar de porteio liguei pros argentinos falei mano fala um bar pra eu ir aí fala um bar pra eu ir mas eu quero bar de local mano eu quero aquele bar que dos argentinos mesmo e aí o cara falou meu vai entrar o bar chama Soul Café o bar era um bar fininho assim todo vermelho de música ao vivo tal puta bar massa assim aí beleza aí dois brasileiros outros tinham perdido também que jogaram profissional Tiago Alves e o André Guen e aí nós três fizemos o mesmo esquema pegamos as malas levamos já tiramos do hotel falou lá vamos varar a noite e vamos direto pro aeroporto férias e fizemos isso fomos pra esse Soul Café deixamos as malas e lá na porta do bar e fomos pro bar aí mano a gente entra no bar o bar vazio cara era um bar fino comprido assim aí um bar vazio e só um aniversário de umas meninas no canto assim e aí um palco baixinho com uma música ao vivo uma loira num rock argentino legal pra caralho assim e a cantora tava com uma camisa do Palmeiras mano pô parecia viagem né que que é isso mano aí ela tava com a camisa do Palmeiras bem antigona da Jeep aquelas bem e aí cara o palco baixinho do meu lado assim e ela cantando eu olhava pros meninos e falei mano que bar do caralho vou ficar aqui mano e foi velho abrimos a conta comemos começamos a tomar 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 quebra o ar-condicionado do bar e era um calor velho mas pensa num calor e a gente começa a passar meio mal não dá pra ficar aqui vamos sair fora vamos pra outro bar a gente vai viajar vamos morrer aqui parece um e aí fica naquela vamos embora a gente pede a conta pra menina ela fala assim ó se eu fosse vocês eu não ia embora aí cada um olhou pro outro falando hum tá querendo um dos três né ele sempre olhando o lado bom da vida é sempre sempre alguém e tá mais pra mim que o seu local né olha brasileiro não você falar que ela é brasileira ela vai te xingar mas eu não velho bom aí eu falei pô por que você quer que a gente fique aqui aí a mulher falou é porque vai vir um cantor dar uma palinha aqui daqui a pouco o nome dele é Tchale Garcia e na época mano eu tenho 41 anos é não sou velho mas também não sou novo e o celular não tinha nem Google na época só tinha um gravador o celular não tirava nem foto tanto que essa essa cena toda a gente gravou tamo aqui em Buenos Aires parecia dentro de uma caverna solto errado a gente queria gravar um momento valeiro posso morrer a qualquer momento queria fazer o registro beleza aí não sabia quem era o Tchale Garcia mas a gente sabia que era um cantor famoso mano sei lá velho a gente já suando pra caralho tomando toda já tava tudo muito doido entra um cara mano no bar uns dois metros de altura magrelo um calor velho ele tava de terno todo branco só metade do bigode o cabelo mano tudo completamente bagunçado o tênis dele rabiscado inteiro assim tênis rabiscado branco no pé esquerdo tinha um L de left em inglês esquerdo e R de right no pé direito acho que o cara acordar e não errar o pé né mano burra é a gente que tem que adivinhar de manhã né o cara já tá ligado já escreveu ali é e o cara chega mano trançando as pernas mas o cara muito louco mano e ele chega quase que batendo nas duas paredes assim e o cara vai vindo e eu tava de costas pro bar os dois moleques sentados aqui eu aqui uma mesinha pequena o palco aqui e os caras saíram olha o cara que tá entrando mano aí eu olhei assim eu falei deve ser esse cara aí né só pode ser esse cara aí o cara dá a volta nas mesas e sobe no palco quando ele sobe a banda para na hora tipo respeito total pelo cara todo mundo vaza mete um teclado mano um metro de mim aqui assim o cara senta já prepara o microfone do teclado em cima assim aí o cara mano o cara muito louco aí ele senta um metro de mim só metade do bigode aí ele senta ali e dá um acorde não sei como é que chama no teclado acho que é acorde ele faz assim dá um estouro no bar mano e o microfone cai no teclado começou assim a imagem falei mano quem que é esse cara velho aí o cara vira e faz assim não 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 tem coisa errada aqui puta voz roca assim ele mete o microfone de novo pede desculpa para as oito pessoas que tinha no bar tira do bolso uma luneta velho uma luneta uma luneta não um baseado mesmo e o cara tira tava quase em mim na bochecha aqui ó aí o cara alguém tem fogo alguém tem fogo aí pá toma seu Charlie aí acendemos pro cara e o cara começa a queimar o baseado dele ali até aí foda-se né aí tá tocando pá 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 e ele vai tocando e pra mim ele tava eu não conheço nenhuma música dele também não fiz questão de conhecer até hoje mas eu estou de saber quem é o cara porque ele é muito louco e aí velho mano depois vocês procuram no youtube eu vou falar uma imagem dele que vocês vão cascar o bico mas é a loucura dele já vê aí mumu já vê aí o cara é ele bota Charlie Garcia pulando da sacada na piscina nossa é muito louco e aí o cara vai ali aí ele começa a cantar uma música mano acho que tudo errado aí ele começa a tocar espanhol sei lá a língua dele idioma dele eu acho que era espanhol sei que porra era aquele eu não sei nem se ele é humano aquele cara e aí mano ele começa a cantar mano olha isso velho 20 anos salto imortal de Charlie se ligou o Charlie mas sabe o que acontece tem esse muro e um portão gigante e tem muita imprensa querendo saber se ele estava bem porque ele tinha sido internado e a imprensa não vê o chão ela vê só o prédio e quando ele pula achou que ele tinha se matado o bigodinho o bigode e todo mundo Charlie Charlie você mateou você não sei o que você não sei o que e aí achava que ele tinha se matado ele tinha pulado na piscina de sacanagem mano me alcança na coca cola ele pede uma coca ele saiu da piscina tomando coca e a imprensa lá fora acha que ele morreu ele pulou do jeito muito esse cara é esquisito olha isso aí caralho é um deporte ele fala cara ele é muito louco bom esse é o cara que estava do meu lado certo e aí só que ele estava muito pior que esse momento aí beleza mano aí o cara começa a cantar a música acho que antes de chegar no refrão eu não conhecia a música mas eu acho que não tinha chegado no refrão ainda ele olha ele aí olha ele é tipo uma lenda do rock argentino ele é fudido esse cara fudido fudido mesmo mas é caraca o bigodinho só metade aí cara o que ele fez ele antes de chegar no refrão ele para a música do nada para a música aí olha para a menina garçonete e fala porra é você não vai me servir nada mano você vai deixar eu tocando meu teclado aqui sem nada mas nada você vai me dar um negócio para beber e a luneta aqui né dá até o chão a luneta dele e aí ele a menina olha desesperada assim com medo daquele ser né mano ela vai para a cozinha correndo e ele volta para a música de novo antes de chegar no refrão de novo eu tenho certeza que ele não terminou aquela música a noite inteira ele para de novo e a menina bota do lado dele do teclado uma mesinha e um balde de plástico laranja eu não tenho como esquecer essa noite cheio de cerveja dentro e aí ele está tentando chegar na porra do refrão ainda mano e ele olha para o lado do balde e a e ele vê que não era daquele jeito que ele queria ser servido mano ele para de novo não 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 é assim que você vai me servir cerveja não é assim que você serve o Charlie Garcia aí a menina sai desesperada no microfone tipo no microfone sei lá mano não tinha ninguém no bairro só nós e aí ele fala um negócio a menina branca cara com medo daquele cara ela sai correndo pega o balde vai para a cozinha e o cara continua começando de novo a porra da música pela vigésima vez aí ele vai papapá aí a hora que a menina põe o balde aqui ele tá aqui dá uma olhadinha pá e olha ele passa a hora sim bom para de tocar de novo pega o balde e começa a beber a mulher abriu todas as cervejas no balde no balde ficou um balde de cerveja e ele começa a beber o balde caia cara cerveja nele assim mano mas do meu lado meu tênis ficou molhado de cerveja e ele falava assim eu sou ele campeão de la fórmula uno acho que é tipo sei lá mano o cara aquela champanhe que os caras ficam jogando um no outro que doideira cara ele começa a beber e a gente curtindo pra caralho né legal demais aquele momento mas ele acabou com o baseado mano ele provavelmente sim agora agora você me talvez ajudaram ele a acabar com esse baseado talvez ajudaram e aí mano beleza aí o cara o cara vai nessa porra começa a tomar e a gente já velho tomando sem parar mano que noite suando pra caralho sem ar-condicionado mano dá sei lá três horas da manhã já a gente velho não conseguia nem falar mais não tinha nem assunto mais o idiota tentando acabar a primeira música ainda caindo no teclado assim aí os caras falam mano dá uma olhada pra trás eu falei o que que é mano vai zoar o que que tá acontecendo aí os caras falam olha quem que tá chegando eu falei fala mano quem que tá chegando aí os caras falaram o Maradona caralho aí eu falo olha a noite mano aí eu falo Maradona mano aí eu olho pra trás era o Maradona aí já muito louco né velho falei mano já procurando o Sérgio Malandro o João Kleber velho já já ele sai de trás do palco né e aí os caras não apareceram os caras não apareceram e era o Maradona e aí que a gente começa a gravação mano você não tá ligado velho terça-feira à noite tamo num bairro tão doente tentando acabar a primeira música e o Maradona chega no bar e aí a gente fica daquele jeito cara eu juro mano eu lembro que a gente ficava se beliscando eu falei mano dá uma beliscada aí só pra ver e eu falei ai caralho é de verdade aquela loucura né e pá e fica naquela eu falei mano Maradona velho Maradona e eu queria olhar pra trás pra ver o Maradona e não podia porque eu não queria ficar sendo o cuzão né e ficava quieto aí de vez em quando eu dou uma olhada e o Maradona com um amigo grandão assim não sei se era segurança tal aí ele pede uma garrafa de champanhe começa a tomar lá no canto aniversário das meninas aqui a gente ali o imbecil tentando acabar a primeira música ainda e vai mano vai tomando tomando quer saber quem foi o primeiro vai embora não é exato vai saber quem foi o último aí é aí cara dá meia hora velho e o Charlie Garcia torando lá pá não o cara derrubando o microfone uns putos estouram no lugar é o cara muito louco mano e aí dá um tempinho que o Maradona chega alguém bate nas minhas costas e eu já xarope né de costas tal aí eu faço assim quando eu olho é o Maradona aí quando é o Maradona de novo falei agora o Serginho sai né mano Serginho vai Serginho vai logo caralho Maradona tá aqui e aí eu olho pros dois moleques que tava comigo falo mano o Maradona tá aqui caralho aí os cara vai mano para de ser cuzão levanta e fala com o cara eu falei mas eu vou falar o que pro cara o cara me confundiu certeza vai mano eu falei bom tá bom se o cara me confundiu eu vou ficar 5 minutos conversando com o Maradona que chance que você tem de fazer isso aí eu viro e falo olá Diego Maradona é o caralho é Diego Diego é parça é isso é o local argentino o cara veio falar comigo na minha mesa qual é a chance de eu falar oi Maradona tudo bem foi olá Diego velho olá Diego como estás aí o cara fala assim e aí Sareta o que você tá fazendo aqui cara até eu arrepiei agora aí eu olhei pros moleques e falei mano Maradona eu olhei pros dois os dois brancos mano foi o Maradona falou meu nome e ele tá aqui o Maradona todo mundo aí os cara fala com o cara velho falei então Maradona então Diego eu vim jogar um campeonato de tênis aqui e e perdi cara hoje então eu já tô de férias ele falou eu sei que você vem jogar no Maritene mas o que você tá fazendo aqui nesse bar falei você sabe que eu vim jogar o campeonato de tênis eu falei eu sei que você vem jogar o campeonato de tênis mano parecia mentira velho aí eu parece mentira né aí eu falei então cara os amigos meus argentinos falaram por vir nesse bar e os caras me chamaram de argentino pá comecei a brincar e falei a gente veio pra esse bar aqui não tem ninguém mas de repente chegou o Charlie Garcia você e eu não fui embora nem futeiro e eu não saio daqui nunca mais mano e aí cara o Maradona pô prazer o que você precisar eu tô aqui eu falei ah o que eu preciso e ele voltou quero um pó é não olha isso eu quero olha isso aí eu vou ele senta lá na mesa dele com o cara lá as meninas levantam pra tirar umas fotos com ele e tal e a gente fica ali velho dá 4 horas da manhã tinha que ir embora não não vou era 6 aí os caras mano vamos embora eu falei não vou foda-se o voo foda-se o Brasil foda-se tudo eu quero jogar golfe no escuro com o Maradona quero jogar com bolinha fosforescente quero dar tiro de arma de chumbinho na imprensa que apareceu na minha casa eu quero isso pra minha vida mano será uma carreira de ganho eu quero velho eu quero Maradona aí os caras você é louco vambora eu falei não vou não vou embora vocês vão mas eu fico você tá louco não vambora vou pedir o táxi você tá muito louco você também tá e você deveria querer morar junto comigo com o Maradona e aí chega o táxi que noite cara aí chega o táxi quando chega o táxi ele para na frente lá do bar os moleques falam o táxi chegou vamos aí vamos aí eu falei então vai os dois na frente eu vou por último tem que falar tchau pro Diego né velho óbvio né aí os caras passam passa o Thiago passa o Alemão Diego tô saindo fora mano ele saiu da mesa veio de novo me deu um abraço aquele beijo argentino pá pô cara que prazer te conhecer velho eu olhava eu falei mano você deve tá muito louco como você tem prazer em me conhecer você tá ligado que eu sou brasileiro você tá ligado que eu sou brasileiro e eu não sou eu não sou o Maradona eu não sou o Pelé mano porque você é o Pelé não é outro cara e aí ele começou a rir e tal eu falei tem que ir embora o táxi tá lá e tal e vou embora aí eu chego no táxi cara os dois moleques já dentro do táxi só faltava minhas malas pra fechar o porta-malas e sair fora eu boto minha mala quando eu boto minha mala eu tiro eu não consigo botar minha mala lá eu não queria ir embora dia nenhum aí eu boto e tiro boto e tiro juro não vou não vou abre a porta dos moleques os dois dormindo no toque eu vou ficar amanhã eu pego a noite vocês podem sair fora tá tudo certo os caras você tá louco você não vai ficar nós vamos embora não, não vou não vou não vou vou embora não vou o taxímetro já oitocentos dólares já porque o cara cuzão deixou o bagulho pegando e eu não tava nem aí mano eu não tava nem aí velho eu não vou embora vai embora não vou embora eu volto pro bar falei então posso só voltar a última vez prometo que vai ser a última vez os caras caralho você é chato mano vai aí voltei pro bar aí eu volto pro bar andando um imbecil ainda na primeira vez já tá esquecido dele e o Maradona lá na muvukinha dessas meninas aí eu olho e falo Diego cara ele já vem rindo né esse cara tá viajando né tá bom é legal mas tá bom mano tá bom já valeu aí eu digo chega aí mano fala um negócio pra você a última vez ele fala fala o que foi posso falar uma coisa pra você mas não conta pra ninguém você sabe que eu sou brasileiro defendo meu país jogo mas eu queria falar um negócio pra você antes de ir embora ele fala fala velho o que foi eu falei Diego você é muito maior que o Pelé aí eu igual o filme de novo foi a parte 2 eu joguei a bomba e saí andando aí o Maradona eu olho pra trás ele tá cagando de rir tipo mano ele tá muito louco como é que ele fala que o Pelé eu sou melhor que o Pelé o brasileiro falando isso aí beleza fui embora pra casa férias os argentinos me ligam eu falo filho da puta mano você foi no bar que tava o Maradona eu falei pra você ir no bar e eu não quis ir e você foi e aí eu falei mano e aí velho Maradona é meu melhor amigo Maradona veio trocar Maradona sabe meu nome você é louco o Diego veio falar comigo trocar ideia ele veio na minha mesa não é eu que fui na mesa dele ô Diego tu pensou brasileiro meu nome é Flávio Serena pode tirar uma foto que nem tinha foto na época ele veio falar comigo irmão ele aí eu falei pros caras mano da onde velho por favor velho me fala da onde cara aí ele falou que o Maradona ele era completamente viciado em tênis todos os jogos na Argentina ele ia torcer essas Copa Davis que eu falei quando a Argentina jogava em casa ele ia em todos os jogos torcia igual a torcida do Boca arrancava a camisa e ficava cantando e ele conhecia todos os tenistas da América do Sul mano porque ele era pirado e na época eu tava jogando bem pra caralho tava entre os melhores da América do Sul do ranking tudo melhor da Argentina local e aí o cara sabia quem era eu mano olha que coisa louca isso velho muito foda na verdade muito mas o mais louco é o cara vir falar comigo mano porque no Brasil cara tem muito cara conhecido e tem cara que acha que é conhecido certo pô vocês trampando com isso aqui vocês sabem muito melhor do que eu isso só que no Brasil se eu tô num restaurante certo e o cara sabe quem sou eu e na mesa lá no canto o cara tá lá e eu sei quem é ele mano fica a disputa pra ver quem cumprimenta primeiro e se ninguém cumprimentar ninguém ninguém se cumprimenta e sai fora e ainda dá uma cutucada fala mano que cuzão bateu o olho na hora que ele tava indo embora mas ele tava olhando aqui direto nem veio trocar ideia e eu fiz a mesma coisa o Brasil é assim fica um meio que pá vem você falar comigo mano fica nessa o Maradona veio falar comigo mano é muito foda isso velho eu não sei se com todo o respeito puta que pariu pelo Pelé mas não sei se o Pelé não sabe quem sou eu obviamente mas se ele soubesse eu acho que ele não levantaria pra falar comigo mano eu acho que é por isso que vem a idolatria do Maradona na Argentina tá ligado porque ele é da galera mesmo porque ele é do povo mano ele era o cara que ia na rua ia torcer ia no meio da torcida com todos os defeitos dele aí fica um monte de gente ai mas o Maradona puta merda de exemplo ai não sei o que o cara cheira a dor o cara dizer o que foda-se eu tô falando quem foi ele dentro do campo o cara quer fazer fora do trampo dele ele faz o que ele quiser mano foda-se isso não é a minha preocupação e por isso que eu acho que ele tinha essa idolatria mano tá ligado que história foda essa daí eu queria ter uma história muito foda muito foda cara eu tenho ah é eu caguei no banheiro do Ronaldo verdade você caguei no banheiro do Ronaldo caguei ele viu não mas ele sabe mas imagina se ele fala mano deixa eu limpar pra você aí é ei é isso aí até dá uma vai 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 tirando uma foto ainda mano é quem tá limpando minha bunda seus cuzão porra agora eu já sei eu vou mandar um áudio pra ele já anda com o lencinho no bolso se vacilar torna porra tu falou no começo de tudo aí que tua grande paixão era o futebol no começo antes do tênis e tudo mais e porra e tu é eu sei que tu é palmeirense doente doente pra caralho e você comenta futebol hoje né não comenta sobre o palmeirense né é quando ele fala dos outros times eu dou um migué peço pro câmera não me filmar faz de conta que eu nem tô no programa pô os caras comenta futebol equatoriano mano isso é mais ou menos eu aqui tá ligado eu manjo de Flamengo é pior não mas aí que tá eu manjo de Flamengo ali mais ou menos pá os caras que ficam falando de Champions eu não entendo nada de Champions cara eu não assisto também mano o Champions é legal eu acho uma bosta porra não é legal eu gosto de cachorro no campo mano mano eu tenho uma raiva disso velho a gente é brasileiro irmão a gente é brasileiro barra argentino caralho sou só brasileiro não tô falando sério assim não é a nossa realidade mano eu fico puto que a gente quer essa geração mais nova não isso aí cara eles torcem tipo que time você torce foi Flamengo e Real Madrid não não torre que tá não é não tem sentimento não é sem brincadeira quando eu era criança mano é era só de time do Brasil velho claro ou da seleção brasileira quando que ia jogar Brasil e Argentina no Maracanã na final da Copa América que os caras torceram pra Argentina nunca nunca mano é inadmissível essa porra é inadmissível isso mano aquela época eu tenho muitos argentinos que são amigos meus tenista mais do que brasileiro até e um monte me mandou mensagem velho no sentido falando mano é verdade que o brasileiro tá torcendo pra nós eu falo caralho na hora tem uns otários aí que tão torcendo pela gente eles não entendem isso né eles não entendem mas não é pra entender isso não existe não existe mas essa geração é e aí um monte de repórter jornalista ah é porque o Messi não merece não ganhar um título com a camisa da Argentina pau no cu do Messi pau no culo do Messi irmão não é foda-se velho o Zico não ganhou a Copa do Mundo e o vê se tem algum argentino reclamando e o Edilson ganhou velho fala que é melhor que o ah se fuder porra Alex Cabeção nem pra Copa foi pois é ai que tu com dó dá um título mas o argentino quer que se foda que o Zico não ganhou uma Copa do Mundo tô mentindo mano e a gente fica aqui ó e o Messi mamando o Messi babando o ovo desses caras por isso que eu fico puto velho com esses negócios de Liga dos Campeões então eu gosto de falar do Palmeiras mano eu gosto de falar do Palmeiras eu gosto de falar mal do Corinthians que é legal pra caralho e pro Corinthians também é legal falar mal de nós mas não tá conseguindo hoje em dia então tá um puto momento legal pra caralho nós estamos vendo um momento velho sério mano vocês tem simplesmente o melhor técnico do que em atividade no Brasil você viu o Ambel na Roda Viva vi mano eu chorei chorar e não eu chorei eu terminei a frase que eu falei na hora que a mulher falou boa noite eu falei eu amo o Abel mano mas vem cá você porque assim muita gente na mídia mas muita gente na mídia cornetou muito o Abel no início pra caralho você como é que você era com o Abel quando ele chegou eu não sabia quem era o Abel eu não sabia quem era o Abel ninguém sabia mas eu acho bom quando vem um técnico de fora do Brasil pra cagar a regra nossa pra falar que isso aqui é uma bosta eu acho legal pra caralho porque aqui é uma bosta tô falando de jogar a cada dois dias os caras não entendem isso o brasileiro acha que é legal pra caralho pra torcedor é animal porque cada dois dias você tá torcendo pro teu time é do caralho tem um motivo a cada dois dias pra você ficar lá e pro estádio mas pro jogador pro treinador o cara chega aqui e fica torcendo pro time dele ganhar porque se perder três o cara vai embora e quando vem esses caras como o Jorge Jesus no Flamengo também cara esses caras eles chegam e pedem a chave do CT ele que manda na porra toda o Jorge Jesus fez isso por isso que fudeu o Flamengo quando ele saiu porque o Flamengo não se preparou pra saída dele até então só ele fazia tudo ele cuidava da roupa da grama mandava reformar o vestiário o refeitório o não sei o que vai comer o que ele fazia tudo quando ele saiu não tinha mais ninguém pra mandar mano aí virou uma puta numa zona o Abel é a mesma coisa cara você vê o jogador qualquer jogador do Palmeiras qualquer entrevista do cara ele cita o Abel umas dez vezes é verdade pelo respeito que tem e aí ele vem aqui e fala mal da CBF caga a regra dos dirigentes calendário do calendário fala que o Brasil tá uma bosta porque por culpa dos dirigentes que não querem se unir os times se unir e mudar isso aqui e ele também alfineta a imprensa direto e a imprensa fica louca com ele exato é isso que eu acho engraçado a imprensa é o dia inteiro batendo em todo mundo mas a imprensa historicamente e tem um cara que trabalha comigo o Massini que é um professor e fudido palmeirense também e manja pra caralho de futebol e ele já me mandou um vídeo que ele fez no Youtube sobre a perseguição da imprensa no Palmeiras isso é desde quando o Palmeiras surgiu a imprensa bater no Palmeiras porque era um time de italiano e não sei o que e aquela história falava que o italiano era sujo então a imprensa sempre bateu então você pegar a música da mancha da torcida do Palmeiras metade praticamente xinga a imprensa não vou falar mas xinga a imprensa então por causa disso aí por isso que o Abel apanha muito o Valdívia fala muito isso aí ele fala o Abel apanha porque ele é do Palmeiras então fica aquela história de sempre porque não tem como não tem como você xingar um cara desse de verdade esquece fanatismo de futebol ele veio para ele trouxe um legado como o Jorge Jesus também é que o Palmeiras não tem a a plástica do Flamengo que dava show todo jogo o Palmeiras é pura estratégia o time que ele vai enfrentar ele faz estratégia para esse time cada hora o Palmeiras joga de um jeito uma formação joga quatro zagueiros três zagueiros aí o Scarpa joga para ser outro lateral junto com o Piqueiret aquela história toda e ele fez isso cara então você pega qualquer ele deu o exemplo do primeiro gol contra o Flamengo na Libertadores mano ele treinou isso a jogada uma semana é muito foda cara a gente acha que foi sem querer Gustavo Gomes lança aquela bola nas costas Felipe Luiz o Mike entra sozinho lembra aí ele mete na entrada da área o Veiga faz o gol e a parada que estava muito um dos grandes erros do Renato Gaúcho para mim nesse jogo foi ter entrada com o Felipe Luiz o Felipe Luiz não tinha condição de jogo e todo mundo sabia e é óbvio que o Abel sabia só que tem a diferença que eu acho é que o Abel desde que o Palmeiras foi para a final da Libertadores contra o Flamengo o Abel deve ter estudado o Flamengo todo dia porque o Palmeiras não ganhava até aquele jogo o Palmeiras o jogo nunca encaixou o Palmeiras e o Flamengo é mas perdeu o campeão brasileiro também seguindo as vezes e perdia o Flamengo jogou com o sub 20 lembra? 21 por causa da pandemia lembra disso aí? empatou um a um aqui no contra o Palmeiras o jogo não encaixava cara e aí por isso que eu acho que foi a diferença o Abel fez isso tudo o Renato ficou achando que os jogadores Bruno Henrique ia correr Michael Zagueiro e o Luan ia fazer o gol ia botar o Michael Michael lá e ele ia meter o gol ele achou que ia ser assim só que a hora que ele fala ele falou até no no Roda Viva isso aí ele falou que falou para os jogadores o seguinte olha isso tanto que ele trocou o Gustavo Gomes de posição o Gustavo Gomes foi para o lado direito porque ele estava os Palmeiras os Palmeiras estavam sofrendo muito com o Flamengo e todos os gols os últimos gols do Flamengo tinha sido pela direita ele começou a treinar um mês antes no brasileiro o Gustavo Gomes na direita para ser o cara para segurar o lado direito forte do Flamengo e aí cara ele faz isso e aí ele fala assim quando o Dudu vem para para pegar essa bola do Gomes do Gustavo Gomes ele fala assim para os jogadores do Palmeiras é o seguinte o Dudu ele vai vir puxar a bola só que ele não vai puxar a bola ele só vai fazer o Felipe Luiz vir junto com ele só que a hora que o Felipe só que a hora que o Felipe Luiz vê que o Dudu está vindo se o Gustavo Gomes tocar no Dudu o Dudu sai livre porque tinha aquele espaço gigante livre se ele tocar no Mike o Felipe Luiz vai estar marcando o Dudu o Mike sai livre olha isso cara vai se fuder mano é muito foda isso né não é muito foda mano é eu acho meio merda mas é muito foda não merda porque você que perdeu e eu perguntei se ele lembrava do Gomes acho que ele não lembra ele sabia onde ele estava eu estava lá gostosinho não se eles gritaram eu estava no do Palmeiras vocês estavam mudos né porque a gente não ouviu vocês não foi foi o vento foi o vento imaginei o vento é foda o vento vem de Montevideo é foda a gente estava chegando no estádio saiu a porra do gol do Palmeiras e a gente entrou pelo meio da torcida do Palmeiras aí vem os caras querendo me abraçar e eu foi demais eu amei esse jogo e aí mano então e aí por isso que eu falo o Abel ficou estudando isso o Renato foi na raça vamos aí vamos aí está tudo certo vamos ser amigo de todo mundo vamos ver o que acontece tanto que falam os caras mais especialistas falam que o Palmeiras amassou o Flamengo aí também não né não mas pega os especialistas sem zoeira agora acho que ele está falando taticamente não taticamente taticamente então o primeiro tempo o Palmeiras acabou com o Flamengo é que aí no final entra aquela doideira aí quando empatou o Michel perdeu aquele gol aos 42 do segundo tempo que deve ter doído pra caralho em vocês aí o gol do Deivinho né que foda de foda pra caralho então então é um momento importante tá bolado que o Deivinho tá saindo mano não tem mais o que fazer né o Deivinho ele fez gol contra o Vasco no final do Brasileiro último jogo ele fez o gol contra vocês pra ser tricampeão da Libertadores não tem mais pra que mano pode ir embora só que eu posso falar eu vou falar eu achei ele melhor que o Navarro é porque o Navarro hoje é o Navarro talvez o Navarro daqui um ano seja o camisa 9 foda mas hoje só que sei lá deve ser cara também é que esse negócio que agora a Leila sumiu aí né e aí o Abel fica pedindo no atacante cara pra que você tá ganhando tudo aí sem esse cara tá ligado por que você não libera o Pedro tá maluco cara só fiz uma pergunta a Leila já falou que desistiu não peraí vou reforçar o que se no time de vocês ele é banco ué mas é preciso ter um plantel forte é lógico ter um banco forte mas você acha ele bom eu acho bom pra caralho e por que ele não joga no time de vocês é pelo topo técnico né porque eu acho que eu devia ser titular no lugar do Gabigol não ali com o Gabigol acho que os dois juntos dá pra fazer você gosta do Gabigol pra caralho porra não calma você prefere o Gabigol ou o Federer é assim o Gabigol o Federer é pro Fruzico né não os dois tem que ser o Gabigol não dá futebol é mais importante pra mim o Gabigol é foda ele é forgado mas ele é foda ele é o cara que você só gosta se for do teu time lógico porque assim não dá pro flamenguista falar o cara foi o artilheiro do Flamengo em praticamente do Flamengo não o artilheiro em todos os campeonatos que ele jogou chegou no Flamengo tudo bem mas na Europa não foi bosta nenhuma quem é maior Davies ou Gabigol na Europa porra você tá rindo por quê cara deve só jogar ali jogou ali o cacete jogou o campeonato fez gol lá no Barcelona no Camp Nou velho o Gabigol foi lá no terceiro reserva na Inter de Milão todas as fotos do Gabigol ele tá de tênis eu nunca virei de meia de chuteira no vestiário cara qual a história do Dudu lá na Arábia não importa ficou seis meses mas daí não importa não importa não importa nada não importa nada eu tenho uma raiva do Gabigol mas ele é bom é a raiva que eu tenho do Ed em 97 eu tinha raiva do time do Vasco inteirinho a gente conversou com o Ramon eu falei pra ele que eu sentia ódio dele que é o campeão brasileiro eu falei pra ele que eu tinha ódio dele mesmo ele jogando no Flamengo mas o Flamengo foi meio escroto e o Flamengo foi escroto com ele também o Flamengo foi escroto com ele também ele falou? naquela época? agora caramba mas ele é palestra e Vasco ele fala que o Vasco é amor de mãe e o Palmeiras é amor de mulher aí eu fui no podcast dele esses dias eu falei puta que tua mulher não separe de você pelo amor de Deus não vai acabar o amor do Palmeiras né ele solteiro fodeu mas ele é muito foda mas é isso mano sempre tem um cara que igual o Rogério Senna também São Paulino ele é o foda né o Felipe Mello pra vocês é massa? tem nada também não acho que ele ele tem um lado flamenguista tem tem mas é o Flamengo pra mim o que você não gosta do Palmeiras? que eu não gosto do Abel sério amor? carai ficamos meia hora fã do Abel eu acho o Abel muito foda muito foda tão foda que ele tinha que ir embora por causa disso você acha que é melhor que o Paulo Souza? cara eu não conheço o Paulo Souza eu tô na fase da esperança ainda tá foda né conhecer porque o Flamengo tá jogando nada né ele ainda tá conhecendo o time também né vendo como é que joga o caralho pelo menos é nisso que eu quero acreditar só que também eu tenho uma coisa que eu tenho que pensar o Flamengo não é mais o Flamengo de 2019 não claro que não o Bruno Henrique tá longe de ser aquele Bruno Henrique que resolvia com o Gabigol todo jogo isso que é foda né se não renovar ali é foda vai ficar dependendo dos caras mano é o Everton Ribeiro não tá a mesma coisa Diego Everton Ribeiro é o Diego nem só o Rascaeta muito fodido esse cara é foda eu queria ir ali no Palmeiras vai ser reserva do Veiga porra imagina Rascaeta e Veiga jogando junto nossa imagina é ia ser embaçado né e o Pedro com a camisa verde não 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 Dudu metendo bola pra ele irmão vai grandão faz o seu e ele sai aqui ó festa no chiqueiro caralho você acha que não balançou ele eu acho que balançou sabia possivelmente mas né não mas vocês estão certos de não liberar óbvio se eu fosse presidente do Flamengo eu faria a mesma coisa lógico só que pensando nele é foda deve ser foda paga a multa paga a multa que tu leva a gente já quase pagou não quase faltam só 80 milhões de euros pra pagar a multa mas paga em 80 vezes não mas nem essa a gente ia dar dois jogadores pra vocês mano ah mas aí né foi um Botafogo né bom pra caralho você achou não eu também acho mas você achou bom pro Palmeiras vender o Patrick de Paula eu não sei se ele vai render mais do que ele já rendeu mano o Palmeiras vendeu eu acho que é 6 milhões de euros 6 milhões de euros 50% 50% é bom pra caralho é bom pra caralho mano com o euro desse valor aí já dá pra dar entrada no Pedroca ali irmão tenho certeza que ele vai vir o Palmeiras a Leilinha já falou que existiu não você que pensa ela disse a Leilinha vai vender dois aviões dela fala vem vem ser feliz na marginal vem tomara que não o que vocês fazem com ele é a maior sacanagem que existe mano sério ele era pra ser o camisa 9 titular da seleção eu também acho mas aí o problema é do Tite que não convoca não o problema é do teu time que põe ele no banco time lazarento ele tava lá na Fiorentina lá morto ninguém queria nada com o Pedro não foi não me dá ele aqui concordo a cagada dele foi renovar ele renovou não renovou? renovou em 2025 então essa foi a cagada dele não devia ter renovado claro que devia ele tem que ser titular ele é jogador pra ser titular irmão ou não a gente pensa também no lance por exemplo ano passado a gente sofreu pra caralho com convocação aí tem o Pedro pra jogar quem falou que o Gabigol vai que vai de novo faz seis meses que ele não vai pra seleção nem se for de novo puta papelão joga nada na seleção é mas o cara chama né então tira do meu time né porque no Flamengo ele joga demais tem que chamar tem que chamar quem? chamar o Hulk já 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 leva o Hulk leva o Hulk você é o que? Galo mais ou menos não pesa a camisa você sabe que eu tenho um monte de amigo que jogou no Galo e eles falam mano camisa do Galo cara ó falando sério o Sarita é o único palmeirense aqui né é mas eu eu tô numa fase tão foda que é capaz da porta abrir pra eu sair correndo se eu for apoiado o Galo eu não tinha medo nenhum do Galo na Libertadores mesmo sendo um time muito foda tô falando sério não pesa mano não pesa o Hulk perde pênalti foi o único pênalti que o Hulk perdeu foi esse? foi a cara dele de tristeza ganhou o brasileiro a causa do Brasil eu tô triste triste também que perderam eu tô de moça não você tem que tá feliz mesmo ganhei deles ainda agora 50 anos depois né o cara tava numa fila gigante demorou hein mano demorou pra caralho demorou pra caralho pra vocês ganharem é mesmo pra ele não é verdade mano você demorou quanto tempo pra ver o Hulk ganhar o Brasil desde que nasceu pô é pra caralho mano eu demorei 13 anos pra ver o Paul ganhar o título quando? 2012 né a 13 foi 13 foi 12 você tinha quantos anos? é você curtiu mesmo curtiu né é o que eu mais curti foi o 2009 2009 né 2013 também que a gente tava 200 pontos na frente é e aí entregaram simplesmente ninguém entende ninguém entende até hoje como é que o Palmeiras entregou aquele campeonato é foda né qual camisa? camisa leve qual camisa velho? entendeu? eu tenho ideia do Palmeiras você tava trabalhando o Palmeiras não sei o que eu tava? tava infelizmente eu saio é ruim eu saio ganhando o Palmeiras por que? mano eu fui coordenar o tênis do Palmeiras aí o eu entrei na época do Beluso no clube social no clube social aí eu entrei na época do Beluso que era o presidente e o Pescarmona que era o presidente também da área social tal que eles que fizeram o estádio Beluso que assinou o negócio tal só que em dois anos mudou ou um ano depois entrou o Tironi que foi o pior presidente da história do Palmeiras e foi quando o Palmeiras rebaixou ele tava na praia lembra uma foto dele lá no rio na areia aí é fora o Palmeiras sendo rebaixado é no dia seguinte e aí eu trabalhei na época que era o Tironi mano ele acabou com o clube velho ele acabou com o clube mano pra você ter noção nós fizemos um projeto incentivado pela lei do imposto lá das empresas e eu fiz o projeto inteiro com um cara de Uberlândia lá o cara ficou grosso assim o projeto a gente ia reformar toda a área do tênis cara ia trocar iluminação reformar a esquadra trocar a cadeira da secretaria reformar o bar do tênis tudo mano ia reformar e acho que era não sei se era 25 ou 50 moleques que iam treinar de graça tênis com tudo pago suplementação preparação física o Palmeiras ia montar uma equipe de molecada pra um centro de treinamento tudo de graça só precisava que o Tironi ligasse pra qualquer empresa porra futebol né mano e falasse velho você não quer desviar desviar é foda dedicar o teu imposto que é obrigatório se você pagar e dar 4% pro esporte pro Palmeiras era um milhão e meio o projeto o Tironi não quis as reuniões que eu marquei com ele ele nem apareceu e caducou o projeto o projeto você tem alguns meses pra vender senão não existe mais e nesse ano de 2009 mano agora que vocês falaram 2009 eu tô lembrando quando começa a desandar o Palmeiras Faldívia tava no Palmeiras eu ficava ali no clube ali nas quadras e tal e aí acabava os treinamentos 4, 5 horas eu ia pro bar ficava tomando cerveja e já subia pro estádio porque era tudo junto por dentro do clube social você já entrava era o antigo palestra nesse estádio de agora o Allianz Parque e aí eu lembro de estar entrando e já tava desandando cara e um dirigente X do Palmeiras lá aquela italianada dos cabelos pintados o cara olhou e falou Sareta se não fosse você a gente não estaria nessa situação viu eu falei que situação mano pô no Palmeiras não ia estar desandando desse jeito eu falei por quê ele falou porque o teu projeto de tênis é caríssimo eu não vou nem falar quanto que eu ganhava porque eu trabalhava lá só porque era o Palmeiras mano quando o cara fala isso eu olhei pra ele e falei meu irmão o salário da minha equipe inteira não paga o cadarço do Valdívia velho você acha que a culpa é minha que tá acontecendo isso aí mano e aí eu comecei a ouvir tanta cara os caras boicotavam a quadra eu ia molhar a quadra de saibra assim no calor não tinha água caraca ia no bebedor a molecada toma água não tinha água o cara então tá falando que o tênis tava fudendo com não porque a chapa do Beluso ela era ela acho que ela foi formada vou falar eu acho não sei se foi mas a maioria dos caras jogam tênis então os caras gostam do tênis é oposição a eles quando entrou queria acabar com o tênis porque achava que deixaria o tênis forte e deixariam eles fortes começaram a boicotar o tênis mano e era esse tirone aí cara aí quando acabou você trouxe um projeto quando entrou essa época desse tirone os caras acabaram com o tênis me mandaram embora o cara me mandou embora por e-mail caraca por e-mail assim e aí eu fiquei muito puto saiu odiando o Palmeiras saiu odiando não queria conseguir haver jogo não ia mais em jogo nenhum aí depois foi passando assim mas que merda que merda né cara dirigente de futebol mano tem muito diretor muito cara dando palpite eu imagino que agora no Palmeiras isso acabou né mas antigamente era aqueles caras de 70 anos de clube que os caras os conselheiros só votam nele sabe aqueles Mustafa aqueles cara antigão panelinha do caralho agora mudou isso aí né cara que bom né que bom verdade bom tem mensagem aí já mensagem sim cara duvido ó o a Criano mandou Sareta fala real o que seria uma emoção maior ganhar um Grand Slam ou o Palmeiras vencer o Mundial mas sem zoeira você perdeu muito jogo de tênis pra ver o Verdão jogar mano ganhar o Grand Slam porque o Mundial a gente já tem né bebê acho que eu vou te dar essa moral ah é diferente cara futebol é hobby né futebol é eu acho que ganhar o Grand Slam é muito mais foda até porque o dinheiro vai no meu bolso né o cara ganha Libertador eu só ganho dinheiro vendo o jogo e vai pra Montevideo essa aí eu me fodi cara e aí você não ganha porra nenhum meu salário de jogador tá lá né bem seguinte aonde no Grand Slam é imagina velho nossa Messi Thiago Garcia Thiago Garcia Abel o Thiago ele ia falar Sareta esta canção é sua homenagem ai caralho mas e perder jogo não a primeira vez que eu vi o Palmeiras ser campeão foi em 93 naquele 12 de junho de 93 lá né quando o Palmeiras saiu da fila e eu tava jogando uma final de um campeonato paulista de 14 anos no mesmo dia aí eu não esse jogo eu não queria entrar na quadra porque eu falei ah pai deixa eu não deixa eu não jogar meu quero ver o Palmeiras ser campeão não tem que jogar tem que jogar aí na hora do jogo foi eu consegui ver o gol do acho que o Zinho fez o primeiro gol aí eu fui jogar rojão o jogo inteiro e aí meu pai ia lá no telão do clube lá em Ribeirão que eu tava jogando lá no counter em Ribeirão aí eu ia lá meu pai falava vai moleque concentra aí tá 1x0 e ficava naquela acabei ganhando esse título na categoria 13, 14 anos e o Palmeiras foi campeão também consegui ver a prorrogação ainda mas não perder jogo de tênis pra ver o Palmeiras jogar não aí é demais né aí é demais né mano e outra é profissão né é é profissão mas eu lembro cara de várias vezes meu treinador eu tinha um treinador que era corintiano doente cara e o preparador físico que viajava com a gente também chegou até a treinar a base do Corinthians e tal e aí eu comecei a trabalhar com ele é quando o Corinthians foi eliminado pelo River mano lembra que invadiram o Paquembu queria derrubar o estádio inteiro quebrar tudo lembra disso com um monte de policial e os caras naquele portão lembra cara eu eu ia eu tava em Portugal mano e eu queria ver o jogo de qualquer jeito né queria secar né e os dois doente fanático e eles não deixam eu sair do quarto e me tranca no quarto e eles vão lá na recepção assistir o jogo e eu jogava o dia seguinte então eu tinha que dormir cedo e e o fuso horário né lá sei lá cinco horas na frente aí beleza eu não consegui ver o jogo só que eu consegui escutar no rádio pelo computador e eu sabia tudo que tava acontecendo só que eu tinha que fazer que tava dormindo aí os caras acabou o jogo mano eu louco pra cagar de rir velho o Corinthians não tinha nenhuma Libertadores ainda e os dois abrem a porta em silêncio do quarto e eu cara só de rabo de olho assim olhando pros caras e os caras debatendo né mano que bosta velho nós nunca vamos ganhar esse título puta que merda que Corinthians não dá mano tá vendo cara pô a gente fica torcendo e eu quieto mano dormindo assim no dia seguinte eu apavorei os caras mas a gente fazia assim pra ver jogo agora puta eu não vou viajar porque eu quero ver o Palmeiras jogar hum isso nunca existiu não entendi o Alê Salvador são caras que jogam muito tênis são caras que jogam muito tênis mas é a realidade agora quando o Guga apareceu e virou o número 1 fodeu todo mundo né porque eu era 40 e era um bosta isso é bom mas o Guga é verdade o Guga é foda só que aí ele meio que escorregou assim por um talento absurdo ele nasceu brasileiro e virou o número 1 do mundo mas não é o normal eu acho que a gente nunca mais vai ter um brasileiro número 1 e a nossa realidade é essa cara é um Thiago Monteiro acho que tá 70 do mundo 80 aí aparece um outro que fica 40 tá demorando pra ter mais 70 você acha que a realidade é essa mano não é muito cobrar pra ter o número 1 do mundo assim não é difícil mano e o tênis é sozinho depende de tanta coisa depende de tanta coisa mental não dá pra um cara te botar no torneio você precisa jogar o patrocínio tá foda também tá tudo muito caro então eu acho que é cada um por si mano o tênis é mais ou menos isso e não dá pra saber sabe tem uma molecada boa jogando assim mas eu não sei o que pode acontecer é difícil deu aí Sareta porra obrigado demais por vir aí trocar essa ideia com a gente me diverti pra caralho foi massa foi maneiro demais tu assina a nossa camisa por favor e tu usa as redes sociais cara eu uso mano pô velho vocês podiam vender uns negócios aí em troca de seguidor pra mim né tipo o papel higiênico do Ronaldo mas como é que te acham no Instagram é arroba F Sareta Sareta com dois T's tá S-A-R-E-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T meu filho, meu mais velho tem 17 e ele é o rei do celular né mano, foda e acabou o dilema das redes eu assisti aquilo e falei, mano não vou ter mais nada acabou o bagulho, eu deletei tudo, deletei o Instagram deletei o Twitter, deletei tudo eu queria deletar e-mail, eu não queria ter mais celular, porque o bagulho é foda né cara, aquele negócio lá é assustador né aí depois com o tempo eu voltei a usar mano, aí foda seu dilema faz um negócio no Instagram segue o Instagram que é mais segue lá no Instagram segue a gente também, tá tudo aqui na descrição não esquece de se inscrever, dá o like e a gente se vê amanhã amanhã, amanhã tem o Carilli muito obrigado aí pra vocês, um beijo tchau, tchau